MÚSICA Sportsbet.io, aqui da Mais Green, vem pra IOU. Rapaz, e aí turma, beleza? Mais um episódio, mais um podcast Denilson Chocô, meu parceiro Chico Garcia Esse podcast Esse podcast Tá demais, cara, tá demais Todos os convidados que passam por aqui Cada um traz uma história diferente Cada um traz um aprendizado diferente Tanto pra mim quanto pro meu companheiro Chico Garcia Antes de mais nada, agradecer a Sportsbet.io A nossa patrocinadora master Corrientes, 348 Unidade Vila Olímpia, Experiência E Grupo Vibra Braço digital lá do Grupo Bandeirantes Chiquito E aí, irmão? Programa sério hoje Hoje é um programa Eu já engasguei na entrada Programa sério Como eu já falei aqui, né? A gente fala sempre aqui, né? Que o nosso podcast Ele já começa já Quando a gente recepciona o nosso convidado Isso A gente almoça Troca uma ideia Conhece um pouquinho mais E aí a gente vem pra cá E aí parece que a gente já se conhece há 20 anos E essa é a sensação do nosso convidado de hoje, né Chico? É, até porque ele me recepcionou no estacionamento já Com uma nave Foi legal Mas enfim Sejam todos muito bem-vindos Se inscreva no canal, hein? Não deixe de se inscrever no canal Vai aparecer o QR Code na tela aí Você aponta a câmera do seu celular Vai direto Se você digitar Ou se você já está aqui, na verdade, né? Você pode estar no Spotify Você pode estar em outro tocador de podcast Mas você pode estar no nosso canal aqui no YouTube O canal do Denilson Show Você se inscreve no canal Pra saber quando é que a gente lança um episódio Pra saber das novidades e tudo mais O QR Code já tá aí E no nosso chat tem o link do Telegram Onde você participa da comunidade Do podcast Denilson Show com Chico Garcia Lá tem promoções, tem sorteios Tem informações exclusivas Bastidores Tudo que você quiser saber Link aqui no chat Beleza? Venham todos Bom, venham todos O QR Code tá na tela Nosso convidado de hoje É impressionante É, por favor Corta aí Fala aí Fala aí Fala aí Fala aí Fala aí Que isso Mr. George Mr. George In the house Meu Deus Fala Que satisfação Dedê Muito prazer Tá louco pra mim Que satisfação Inenarrável Esse Brasil Agora eu tô em casa Porque você só recebe os caras da quebrada Agora eu tô em casa Não, meu Chico Vejo que você é um cara diferenciado mesmo Que naipe, hein Meu sorrisão Tá, meu Tá brilhando também Esse sorriso, hein Deu um talentão Não, e no estacionamento ali Nossa, a gente se encontrou lá E ele chegou Jardim Reni Uma nave Assim, ó Nave Parecia um drone, né Cheio demais É que é super eco A Reni Tá super eco, né Cara, que loucura Eu falei É o Chico Com certeza Aí o cara Você vai lá no DD O Chico que tá aí Eu falei Sabia, né A Reni não é monstro Nossa É um monstro Você saiu de lá Você sai imponente, né Eu vi o seu peitão Parecia o André Você conheceu o Andrézão? Cara, tá indo no cross O cara tá indo Pegar a minha pegada Arrebentando o botão A gente tem essa pegada Né, menzinho Cara, que prazer estar com vocês Qual aquela? Meu, prazer estar com vocês Cara, que dia iluminado Maravilhoso Sabia que eu ia vir aqui Falar de Beach Tênis Do programa dos caras, meu Você acredita E muito mais, né E muito mais, cara Claro, claro De verdade O que que você tá bebendo aí? Você tá bebendo Ah, tomando Pera só um pouquinho Que esse é um movimento So sorry Um vizinho pra dar uma rebatida Que aqui a gente comeu um salmãozinho Você viu? Gostou da... Cara, que culinário Eu oriente 3, 4, 8 Parra, cara Numa boa, eu conhecia É aquela da própria Buenos Aires Agora, a Vila Olímpia que tem É, é a unidade de Vila Olímpia Ah, que legal Corrientes 3, 4, 8 Unidade de Vila Olímpia É que eu tô no condado Algo, eu sou bem Cara, reboleu Você tá onde? Eu tô ótimo É que eu tô no condado Condado é ali, né JK Cafaria Lima, né Cruzamento mais bonito do planeta Não vem com um negócio de Shibuya lá Times Square Times Square, né Conheço Não vou muito, é muita gente Cara Ah, vai de blindado Mas sabe como é que é? Cara, aí Shibuya é mais minha cara Mas assim JK Cafaria Lima Nível de segurança E os roof top? Meu Ah Meu, já é top, né Quando você fala roof top É muito naipe Ali tem uma baleia que mexe comigo Um quê? Vocês já foram na baleia? Não Não, não Ah, baleia Já vi a baleia A baleia ali Você foi lá já? É que é gringo, né Gaúcho Isso, é do outro país Eu vou te trazer pra um mundo legal Vou meter em você um pulloverzinho Aliás, cara Numa boa Eu tenho uma pra cada um Vamos fazer o seguinte Bitty, pega lá pra gente nesse pullover Eu tenho que jorgificar vocês Cara, você vai ver como é que é Isso aqui é um empoderamento É? Depois de sair de uma renda, então Você vai se sentir, né É, mas o É de mais ginho O Denilson já joga tênis Eu sou do tênis Arcaico É Esporte arcaico Que nem os incas faziam, né Não, os incas, os mais, as tecas Isso, é isso Essa galera aí Agora a parada é o beat, né, mano Imagina, areia que gruda Meu Deus do céu Areia que gruda Como é que chama? Sai, bro Sai, bro Sai Eu não sei que é o beat, Dené Sai dessa, mano Mas eu tô completamente apaixonado pelo tênis, cara Então É completamente apaixonado pelo tênis Entra no beat Então é fácil Já começou no tênis Vai pro beat agora Então, cara É o primeiro passo Você tem que começar no tênis, né Porque é mais difícil o beat do que o tênis Mas, meu Vai pro beat O beat é mais difícil Meu, e no beat tem tudo, cara Você já se viu Marido jogando com mulher No beat No beat Você já foi pro beat com a sua mulher? Não foi Foi pro tênis? Menos ainda Não vai Você tem dois Você vai chamar a sua mulher? Não vai, meu Ali tem quatro no beat A galera se divertindo É uma delícia Estourando uma champa Sei lá De quartas de final de semana Contra a sua mulher, né Pode até causar uma Um confronto aí, né Um atrito, né Tem aquela coisa que Não, mas depois vai pra casa Isso No beat Ó, acho que vai ter seu confronto Porque tem quem joga Não sei se você sabe Quando você joga em dupla Você já jogou em dupla no tênis também? Já, já Então, já Tem quando vai no meio Não gosto muito Sou mais na simples ali No mano a mano Você é mano a mano Mas quando vai no meio Tá os dois Aqui tá eu e Chico desse lado Você joga na três Que é a linha do meio Que a galera joga bem no meio Qual os dois que pega? Aí sai a briga Aí você combina em casa Com ela Deixa a coisa mais malemolente Não, mas no tênis a bola Nem a linguagem do beat tênis Eu manjo muito Porque no tênis a bola quica No beat não pode No beat é pancada Ali é smash Aí cara Pegar ali Meu, você vai mandar umas Ali é pesado Curta cruzada Backhand Nossa O backhand é uma delícia O backhand do tênis Você acha que é mais fácil Do que o do beat Vai te dar mais problema Eu acho O do tênis É Porque o do beat É uma coisa mais leve For fun Você tá lá For fun Com seus amigos Relaxando Com muita curtição E o ambiente E o ambiente é propício Porque você joga Faz uma mista Uma mistinha Pega a sua mulher Às vezes troca também Saca só nela Quebra o pau em casa Sei lá E o beat é legal Você pode jogar na praia também Então, por isso é o beat É o beat Você joga na praia também? Não, mas é o que eu tô falando Que a gente trouxe a praia Pra São Paulo É, pô É disso que o Chico tá falando Até pra Meu, pra Tá, mas na praia Praia não Não, não A areia é muito grudenta Jorge, pergunta Se o Chico pratica algum esporte Meu, com esse xeipão aí Esse xeipão Esse xeipão dele Esse cara é um monstro, né? Meu, você tem um peitoralzão de beat, né Chico? Quantos pãos tem de peito aí? Você tá indo fazer um joguinho Cara, que peito aí Legal Ô, Chico, você tá fazendo o que, man? Não, não Eu Tá fazendo o que? Man, né? É o manzinho, cara Não, eu já pratiquei esportes na minha vida Nadando e tal Já pratiquei Mexe comigo Já praticou Porque agora tá retirado É, retirado Não tá sem tempo? Tá sem tempo? Tá sem companhia? Um filho pequeno Outro vindo aí Aí complica É, crossfit dentro de casa Eu imagino, manzinho Que legal Um beijo pra sua família Saúde, sucesso e satisfação Obrigado, Faustinho Vai, vai Não, jodificação pra esses meninos Right now Ah, eu quero o roxo ali Eu quero o roxo Ou cinza, não sei qual Eu vou ensinar vocês aqui Como é que se coloca isso Cuidado pra não mexer o jogador aí Que ele já tá na banheira Tá Aqui, ó Eu vou ensinar pra vocês Tá até perfumado, mano Perfumado O negócio é o seguinte, guys Seguinte, você vai pegar aqui, ó A blusa E vai dar aquela dobrada Aí você pega embaixo do braço Aqui, tá vendo, ó Da sua vaqueira É, porque aí fica Não amassa Aqui Então tem esse, mas Você joga por trás aqui Ah, tá O lado que ficou dobrado Vai pra... Já era Olha aí, ó Meu Deus O Chico fez o contrário Deu ruim Eu tô certo Aí dá o nozinho aqui, normal Aí dá o nozinho Eu apostava muito em você, viu, Chico Aqui, ó Apostava muito em você, man Aqui George, e aí? Olha isso Meu Deus, Chico Que imponência Cara, eu acho que combina mais com o Chico, né? Ah, não Você tá ótimo Não, tá louco Você tá morando no alfa, né? Eu moro no alfa Então, no alfa é assim No alfa é assim Eu posso usar isso no alfa Que vai ficar Nossa Queridão Ninguém vai falar Pô, Dede, você quer e tal? Não, você pode usar Se você botar isso aí Os caras te acham até em áspera Não vão falar que eu me troquei no escuro, não Imagina Vão se achar em áspera Assim, velho Certeza É o bebê Sabe como é que tá, né? Não, tem que ser Tem um botãozinho Botãozinho Assim, fica legal Não, pode abrir Isso aí é quebrado Não, não Não, não Não, não Não, não Abre um só Abre um só Dá uma liberada Dá uma liberdade pro gogó Liberdade pro gogó, né? Já basta quando você tem que meter Ninguém usa mais gravata hoje Isso é um outro detalhe Só que é um negócio também Outra coisa igual o tênis arcaico A galera chega assim Vestida assim pra jogar o beat tênis É Então esse relacionamento Antes de começar o beat tênis É o estilo Olha o peitoral dele Botou até o peitoral pra fora Dá uma olhada Dá uma valorizada Dá uma valorizada Dá uma valorizada Tá, me explica uma coisa Eu era muito fã Tá, tô me sentindo bem assim, cara Legal, né? Eu sei, cara Mas com polo Combina com polo? Queridão, com o que você quiser Claro que sim Eu gostei com o estilo de camisa É, com camisa É, você mete uma camisa E não amassa, né? Você tá Roberto Justus Alfaiataria, né? Você tá sob medida Sob medida Olha aqui o braço Olha, tô indo no cross Dá uma olhada no bração É uma marcada legal assim no braço Uma marcada legalzona Agora, assim Eu era muito fã de pochete E os caras aboliram a pochete Que era muito prático e tal Você carregava as coisas Que parada é essa aí? Essa é uma galochá É uma quê? Galochá Galochá Cara, isso aqui é baratinha Cara, é a passagem dela É first class, né? Então, na nossa época Era pochete, né? Pochete Isso aqui, meu Tem de tudo Tem aqui tudo que eu preciso Entendi Ó, isso aqui é super importante, cara Vocês não tem noção, cara Isso aqui é um Isso aí, o que é isso? Não acabo mais com as tartarugas, meu O que que é isso? Ah, não acabo mais com as tartarugas Ele disse Ah, se tem É super ecológico e tal Meu, eu sou super eco, cara É, super eco Eu sou cara super eco Super eco Eu me ligo muito nisso, cara Você separa o lixo e tal Cara, pelo amor de Deus Eu nunca fiz isso Não, eu sou super eco Até paginar dois, né, meu? Eu vou separar o lixo Vamos devagar, né, Chico? Eu tenho o pessoal lá em casa, lá, meu Tem o Dom Gilson, né, em casa Que ele faz tudo isso O Dom Gilson O Dom Gilson O Dom Gilson, cara Tá em casa O cara que me ajuda e tal A gente, pô Você tem que tratar bem as pessoas, né, meu? Eu trato bem até a minha Alexa Imagina se eu não vou tratar o Dom Gilson, né, meu? Sério, brincadeira Isso é pai de pet também, né? Pai de planta também Pai de planta? Pai de planta, meu Meus pets são maravilhosos, cara Eu não tenho um Golden Retriever Nossa Eu não vou aguentar de sério Um Retriever Sério, mano Não, e eu pego a pelagem dos meus filhos, né? De acordo com o meu cabelo Ah, é? É Tem que ter um Goldenzinho De acordo com o meu cabelo Sabe como é que são as coisas? Mas assim, as pessoas O Denilson não vai conseguir Não, vai ter As pessoas não te confundem com o Paulo Nunes, tipo, na rua Cara Nos tempos áureos, né? Que ele dava um talento no cabelo Ele devia chamar, sei lá, algum, sei lá, cabeleireiro Roger Guedes hoje, por exemplo Roger Guedes Roger Guedes pode até ser Mas agora eu tô muito no Brad Pitt, né? É, o cabelo tá... O Brad Pitt Naquele, meu, entrevista com o Vampiro Isso Puta, olha o cabelo dele Isso, eu vi que você tá de fone aí também Você tá ouvindo o quê aí? É, tava numa call Uma o quê? Call Ah, você tava numa ligação É, aí rolou um podcast Aham É, na verdade era um meetingzinho com a galera Tudo mais, bem leve Você mistura línguas, assim É, porque eu tava de olho no, meu Sabe como é que é? No pregão chinês Então, cara, tem que ficar de olho Você investe também no mercado financeiro Cara, investimento financeiro é tudo meu, cara É pitbull Tô bem surpreso, viu? Inclusive essa, amor Com o entendimento do que... Vida, né? De vida e do mundo, né? Lifestyle Lifestyle É um negócio que me pega Porque tem uma onda de cigarro eletrônico também agora aí É, o Pendra, né? O Pen... Pendra Pendrive 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 Tem essa onda também? Tem, tem, tem Essa galera usa Eu uso às vezes, mas assim Agora não pode Porque as crianças... Então, tem muita criança Entendi Faz mal e tal Até você falou da Bitcoin, né? Essa é a moeda do beat tenista Eu trouxe pro Brasil É a Bitcoin Então, é a moeda do beat tenista Exatamente a Bitcoin Então, cara É uma nova cripto New beginning A new moment Da vida, sabe? Tipo... Você tá aprendendo inglês Eu ia falar agora Eu tô tendo uma aula de inglês Até pras pessoas que estão ouvindo Vendo a gente no YouTube Companhando a gente nas plataformas Ouvindo a gente nas plataformas Quando você meteu o inglês Você já faz a tradução Porque às vezes a gente não vai... Legal, desculpa Porque eu tô falando isso por causa de mim Não, eu entendi Pelo amor de Deus Porque o Chico entende, tá ligado? E aí eu tô meio... Eu tô meio alienado Eu tô meio alienado assim Exato Não, numa boa New era A nova era É tipo Batman, né? A new beginning É no novo começo A new crypto É a nova crypto A moeda do beat tenista Bitcoin E aí vai surgindo, né? Isso é criação sua? Criação minha Tá bombado Tá bombado Vale do Silício agora pegou pesado Vale do Silício Puta, os caras tão monstros em cima de mim, né? E muita gente fica te ligando da alta sociedade? É, Chiquinho Scarpa Os caras te chamam Falam pra uma consultoria Alguma parada Alguma... É, meu O Chiquinho Scarpa Depois ele saiu... Não tá um pouco... Não tá muito no hype, né? Coach Essa é a palavra, né? Coach, né? Não, coach Coach Essa é uma palavra... Você podia ser coach, né, mano? Claro Explicando pras pessoas Como é que deve viver a vida É, no mínimo, né? Tomar muita gin Tórica, né? O gin do Jorginho É o Jorginho Tá, e me explica assim O vinho é uma bebida arcaica? O gin do Jorginho é o Jorginho Tem que ter o Jorginho, né? Não, eu gosto muito de vinho O vinho é uma bebida arcaica Ou o gin é que é o hype e tal? O hype, assim Você tá num rolê Meu, gin tônico Gin meu, sei lá Eu gosto muito do melancita Pra harmonizar com o meu pendra Que harmoniza mesmo Você bate pesado Toma aquele lá Só tá no copo É uma delícia As meninas lá Cara, galera Você tá de brincadeira Você não tem noção E aí vai, né, cara? Mas assim Quando o vinho tem um terroir Andino Não, se for andino E você tá acostumado com o terroir Você é louco Ali de Mendoza Meu Deus Mendocino Assim, quando eu tô duro Eu pego o Mendocino mesmo Duro Quanto tempo faz que eu não Não, nem lembro mais, cara Não lembro mais Busão, óleo, fórmula Cerveja você não bebe, então, né? Não, se for no glúten Zero álcool até Eu vou embora Eu gosto Não, a brejinha Quanto tempo você não pega um busão? Não pega um ônibus? Peguei na França, cara Loucura Na França Loucura, loucura E metrô? Metrô também É, sei lá, vi, né? Foi a vida Tava lá, meu Champs-Elysées Vai pra Louvre Vai pra não sei o que Pra Torre Eiffel Vai aí tomar um negócio assim No Rio Sena, né, meu Pelo amor Tem que estar De acordo com a galera Ali é mais tranquilo Peguei um ônibus O macarrão é tudo isso mesmo? O macarrão de lá, é Cara, tem uns cozinheiros lá Que eu posso te apresentar Assim, coisa do Ney, né? Do Ney? É, Nino Ney, meu Me levou lá Nino Ney é solto, né? Você passa do Ney? Vou de sempre Parece que ele não sei O que ele fez lá Fez uma ponte aérea Paris Camboriú Agora Não sei se é pra eles Mangaratiba Mangaratiba Não sei O Ney, não Ney Tá solto no mundo Mas eu comi um negócio legal Com ele lá Você já comeu macarrão? Não Cara, é uma delícia Parece assim até um É um biscoitinho assim Mas é um negócio De rete na boca Uma delícia Bom, parece uma bolacha Como é que chega você E um moleque Ney Numa balada Deve parar a balada? É, eu já falo Se for pra entrar E depois chegar a Champa Não, né, Ney? Chega a Champa Depois a gente entra É, o processo é isso Aí Foguinho e tudo Aí nino Ney Chega Jorginho Os parças do Jorge O parça do Ney A gente faz o grande encontro Né, meu Tem uma galera Dos parças do Ney E tem a galera Dos parças do Jorginho Sim Tem Tem o Plininho da Baleia Tem o Cacau Bicudo O Stê Tem o Pitch Tem o Pitch Money Tem o É, tem todo mundo O Match O Match Experience, né, cara Que ele tá ali No condado mesmo Meu, tem todo mundo Aí vai o Bitinho Vai atrás Só focar filmando Já, né O Bitinho já vai Não perde nada Vamos explicar Você tem um parceiro Que é o Bitinho É, o Bitinho Que era o Bitinho Quando começou a trabalhar comigo Porque ele é meu filmmaker Filmmaker Ele é meu filmmaker E aí Fazer duas de filme Filmmaker Desculpa, meu cameraman Ele faz Filma E aí ele era Vitinho Aí como é do Bit Filmmaker Aí virou o Bitinho Ele é um monstro, cara Aliás, tem um time por trás aí Muito grande Muito bacana Bacanantes demais Essa galera, né Eu vi que você tem um time Maço aqui Tem um time Cara, isso aqui é muito Que eu vou ter que dar o nome Pra esse time Depois de hoje Pelo amor de Deus Não tem? Ei, Chico Temos que dar o nome Você tem que dar Cara, isso é Envolver as pessoas Eu mexo com pessoas, né Pele Vidas Tem que dar moral Pra esse tipo de Essa galera que tá vindo aqui Botando o coração deles Pra fazer tudo isso acontecer Pelo amor de Deus Temos que ter um Tem que ter Até o final do nosso podcast Vamos ver se a gente tem É Inventar um time Um nome Agora esse pico O que vocês fizeram O podcast é muito forte O Lauderdale, né Miami total Sério, Chico Não, não dá pra brincar Ele entrou no jardim Ele falou Nossa Say what? Muito gringo Muito Miami Isso aqui Você é um fenômeno, cara Na moral Meu irmão Que prazer Estar recebendo você Eu te acompanhava Nas redes sociais Sim E eu dava muita risada Junto com a minha esposa Com alguns amigos A gente tem uma A gente tem uma Galera grande Tanto eu e a Luciella Que gostam de jogar beat tênis Cara As pessoas ficam me chamando Pra ir jogar Que eu falo Que eu gosto de jogar tênis E tudo mais Não me desagrada o beat Eu vou te levar Vamos tomar uma mimosa No beat? Tomar uma mimosa Uma mimosa Com suco de laranja Uma champa Você viu o que você falou Você viu o que você falou Com uma amiga A Vivi Que é uma amiga nossa Eu vi pra ver isso Maravilhosa Maravilhosa A Vivi tava solta Querida Mó feliz Tava no beat O beat fazia isso com as pessoas O beat venceu E não é por pouco O beat venceu E não é por pouco O beat venceu O beat venceu Vencendo Não é só que venceu Quem venceu Perde amanhã Vencendo O tênis O futebol Essas paradas É, imagina O que é Uma boa Futebol O que é o outfit dos caras Uma sunga Você não gosta? Tá doido? Eu pago a maior grana Cara Manda importar Vende Singapura Às vezes É, cara Você não tem noção Andorra Tem coisa de Andorra Pra gente jogar um beat Mete uma lupona Mas tem uma sunga Também O Hugo Boss É, é o estilo mesmo O beat é o estilo mesmo Aí você só tem a sunga O beat é o estilo mesmo O beat é o estilo mesmo Se eu puder levantar Por favor Você joga assim de beat Você joga beat assim Eu tô no hype, né? Não, tá bem Tá bem Sem falar não Ferragazinha Coisa fina A cor é a do beat ou não? Esse azul céu Esse azul Olha como você vem leve Tá entendendo? Olha a sua coloração Olha que lindo que você fica O Chico ainda tá meio de luto Não sei qual que é Deu uma quebrada É, ali deu uma quebrada Aí o pullover quebrou Tá entendendo? Ó, ó Que é o suéter no caso Eu falo pullover pra traduzir Mas não Não, é que ele disse que tinha que traduzir Tá bem demais Suéter 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 Tá bom E o suéter Não é malha, malha, malha Malha também não é malha Ah, botar malha no pescoço, não Não, malha é do Braz, né, meu Eu nem conheço Imagina Filho, eu tenho que comprar uma malha pra você Esse negócio de filho comprar uma malha pra você Não Tricô Malha Tricô Os caras vão comprar um tricô Qualquer diferença Você nem quer crochê O que é tricô Tá louco Os caras chamam isso aqui de tricô Imagina, queridão Isso aí você pega Como é que você pega uma Isso são linhas De, sei lá É Muito das vezes De Sabe como é que chama Aranha Quando São arteias de aranha Feita Tesseladas e tal Todas as Tem todo um processozinho aí Bem Processo Isso aí são aranhas indígenas, cara Isso é loucura Como é que a gente entra agora pra falar com o Como Tava tomando um gole Tava tomando um gole Agora sai um personagem e entra o O Fausto O Fausto Carvalho O criador da criatura O criador da criatura Então pera aí que agora tem Descaracterização Porque tem uma transformação Descaracterização Que modéstia a parte, cara Você ganhou mais um fã Ou dois, né Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor, cara Deixa eu fazer o seguinte aqui Eu tô todo armado aqui Rapaz Eu sou aí Fausto Carvalho Caraca, hein O negócio é mesmo Bruto, hein Bruto, hein Como é que vocês estão, gente Prazer de me narrar Meu Deus Que alegria, cara Que satisfação, irmão A mim é uma honra Cara, que satisfação De verdade Esse podcast aqui, Fausto A gente tem vários Já passou vários convidados aqui Todo mundo traz uma história Muito legal O Chico também já te acompanhava Eu te acompanhava nas redes sociais Acho que eu tenho vários amigos Que jogam beat tênis Que curtem E eu passei a te conhecer Justamente por causa deles E aí eu comecei a te acompanhar Te seguir Cara Que vibe legal Que vibe legal Que você acabou construindo, mano Tudo que eu quis trazer Eu consumi muita internet E aí eu entendi qual que era Que eu não gostava da internet Então eu tô trazendo Por exemplo Tudo que eu venho falar aqui Eu não escrevi nada Foi saindo Eu tenho uma coisa de um texto daqui Um texto de lá Sim Ou a coisa que eu vou inventar aqui agora Eu adoro Espontaneidade É E nenhum texto meu foi escrito Nenhum Então você vai assistir lá O que acontece Se for legal É porque foi legal Se não foi Porque não foi Lindo, lindo Então, queridão A internet tá aí Você pode fazer o que você quiser E eu testei Tentei fazer também Deixa eu trocar só o lado aqui Você pode até tirar Se tiver Não, tô ótimo Pode tirar Fica à vontade Não, tô ótimo Você não vai ouvir nada aí Não, tô tranquilo Tô ouvindo vocês Ah, então tá Então, cara Eu tentei trazer o que eu não gostava Por uma maneira de fazer humor E comédia Que eu trabalhei muito tempo Em navio de cruzeiro Então Eu nunca falei palavrão Não, não tenho nem problema Não é isso E nada contra também Cada um, cada um Cada um, cada um Sim, sim Mas também porque eu vi um gapzinho Tenho esse gap na internet Tá todo mundo que precisa fazer alguma coisa com comédia Ou precisa atacar alguém Ou precisa falar um palavrão Ou precisa fazer isso aqui Então eu tenho que estar com alguma notícia que saiu na hora Eu sou anti-trend Eu não quero nem saber do que tá acontecendo na hora Se alguém fez a dancinha do Léo Santana Se alguém fez não sei o que Não é problema Não é que eu quero hypar a outra pessoa Não deixar ele Não Eu quero ser eu Eu quero que as pessoas façam o meu conteúdo Eu quero que eles me mitem Então eu tentei fazer um personagem Assim, lógico Que as coisas foram evoluindo E tem 11 meses Vai fazer 11 meses agora o personagem Não tem um ano Foi rápido, né Foi rápido, cara Tinha 4 mil seguidores É a internet, né Internet maluco Tem quase 700 mil Quase 700 mil E foi uma loucura Porque a gente Eu nunca imaginei, né Cara Sempre trabalhei Bom Aos pouquinhos eu vou contando Vamos trocar a ideia Só pra saber Te conhecer um pouquinho mais Claro Eu nunca imaginei acontecer isso Da maneira que aconteceu mesmo Porque eu tenho 20 anos de carreira, né De humor Então Que eu nem falava que era humor Que eu falava que era animador de cruzeiro Eu sempre falei Eu fui animador, recriador Eu nunca me chamei de humorista Sim Nunca me tratei Eu tava lendo O Chico também A gente tava lendo a tua história Tentando estudar E conhecer um pouquinho mais De você Cara Você viveu E viveu praticamente dentro de um navio Metade da sua vida Aí viveu dentro de um navio Conheceu vários Aí eu até me Até me identifico Porque o jogo do futebol Viaja muito E viaja bastante Vários hotéis, né E não para, né E não para, né Hotel, aeroporto É isso Como é que Da onde você veio Qual foi a tua infância Dificuldade ou não Conta um pouquinho Do teu início Eu nasci na divisa de Adema Divisa de Adema ali É Você tá sabendo É o meu parceiro O cara O cara Maria Augusta ali É E Diadema, hein Ah, tava ali, cara Os primeiros quatro meses A água santa voando O nome de Diadema bombando E mais um de Diadema Tava ali Entre Vila Clara, né Que aí tava ali pra baixo Então Depois eu mudei pro Jabaquara E passei toda a minha vida lá Aí fui jogar futebol Comecei jogando futebol Esse é um detalhe legal Bem de moleque Fui jogar no 15 de Aú 15 de Perasicaba A União Barbarense E sofri muitas coisas também lá Porque o futebol não é fácil, né Sim, sim Futebol foi muito difícil Aí quando eu decidi largar Eu comecei a estudar Educação física Isso com quantos anos já? Eu tava com 20 Ah, já que você tentou Tipo ali o futebol Até então A fase mesmo ali de juniores Ah, não dá mais 20, 21 ali Você falou Opa Foi, foi Quem não foi, não foi Não tem história mais Não, sim, 20 anos já é Já foi Eu tava lá O cara estourou Ó, pra você ter uma ideia Dois times que eu passei Desse daí que eu falei Falaram assim Ah, se você quiser Se você quiser ser Jogador de futebol Você tem que dormir comigo É, dois times Sério? Acontece, cara Acontece bastante É raro, mas acontece muito É raro, mas acontece Não, sim O... E você jogava de que posição Você jogava? Na Meiuca Na Meiuca Ah, você era Depois foi pra ponta Boa Foi pra ponta direita Ponto esquerda, né Que eu sou canhoto Então eu entrava pra... Ah, você é canhoto? Sou canhoto Eu joguei ali Eu comecei lá Na Pauliceia No Pauliceia Meu time colocou na Mercedes Que ele era tal Conhecia todo mundo lá Aí o treinador era Pô, tava falando que era o Coutinho Coutinho Na época Eu era meninão Depois saí Fui pra estudar Aquela coisa toda Fui pros times Voltei Aí decidi largar Falei, não quero mais saber de bola Só você jogava bola na família Você tem irmãos? Não, meu irmão também joga Mas não jogou profissional Joga também E só você, seu irmão? Ah, meu primo também jogava Só que assim Meu primo no Noroeste Eu aqui no... Tentando no Jaú Coisa pequena Sim, sim Seus pais, a profissão dos seus pais? Meu pai é metroviário Então ele é o operador de trem Mais antigo do Brasil Ele é Caramba Ele tem 47 anos de metrô Ele começou com o negócio 47 anos de metrô Tá até hoje lá Que da hora Tá lá até hoje Nelson, Nelson Esse é 10, cara O Nelson é 10 E a Dona Maria A Luísa Que é essa que trouxe o coração Esse coração meu aqui É todo dela Porque ela é assistente social Passou a vida ajudando pessoas Dando amor, carinho É maior orgulho Falar pra mim Mexe o olho de lágrima aqui Porque Pô Esses dois são a base Da nossa vida Da nossa família Não tem a dúvida Então pra mim Tudo que eu sou hoje Foi tudo que eu recebi deles E aí Me deram apoio sempre Ganhando aquele dinheirinho ali Me ajudando sempre Bom, voltei Entrei na faculdade Na faculdade fiz uma Uma bolsa Pra não pagar a facu Aí era Unicídio Corinthians Era patrocínio da Unicídio No Corinthians na época E tal E aí o treinador do Corinthians Foi lá e me viu De salão Sempre joguei campo Aí foi lá Me viu, gostou Aí profissionalizei no Corinthians Quando eu já não queria mais Aí joguei um ano Bombei Ué Você largou Foi estudar De repente Pum Ah sim Futsal Futsal E jogando com os caras Na época Era tudo os caras Da seleção brasileira Goleiro Tudo bem Tudo mais Sei o que Então só tinha nave Jogando lá Caramba E eu lá Trabalhando de manhã De tarde Aí depois eu ia pro futebol Voltava do treino Da Corinthians E estudar no intervalo Eu descia Porque meu tio era Ele tinha um café Na faculdade E foi por isso que eu comecei A estudar lá Na Zona Leste Porque ele tinha um café E quando dava a aula do intervalo Eu voltava e ajudava o café E aí depois voltava pra aula E aí Cara que dinâmica Era doideira Doideira Nossa eu chegava morto Dormia no metrô Dormia no metrô Vinte e poucos anos Eu tinha vinte e um Aí comecei a fazer educação Comecei a trabalhar com animação E recriação em hotéis Aí foi rolando Começou É porque educação física É tipo Comecei a fazer animação Tinha recriação Na faculdade Mas o futebol também Obviamente te ensina Esse período todo Até os vinte Te ensinou essa convivência No coletivo Eu era tímido É então Eu ia te perguntar Eu era muito tímido Essa tua desenvoltura Esse teu humor Como é que isso Veio à tona Eu voltei de casa Quando eu voltei do time Lá Minha mãe falou assim Cadê meu filho Voltei chapado né Que doidão Ah meu Conheci o mundo Viu os caras lá A convivência É vi cara de seis, cinco anos Já tava tentando jogar bola lá Sem voltar pra casa Que não tinha o que comer Tava lá no time Porque não tinha condições de voltar Voltar pra casa Era mais um pra dar E os caras ganhavam Quatrocentos reais o mês lá Então comprava tudo De pacote de bolacha Comprava tudo que podia Eu não conhecia A realidade dos caras Os caras falavam Nossa, você não sabe o que é a minha realidade Outro dia eu dei uma comida de rabo No cara Falei Olê Meio de campo Maravilhoso Cara 15 anos Tinha 14, 15 anos Monstro Monstro No profissional já Abaixo e pra cima Pedalando rabisqueiro Chegava o dinheiro E comprava tudo de bolacha Falei Olê Cada um de um lado Um de Cacom Ele era da Bahia O outro era de Sei lá Cada um de um lado Meu, era só história maluca Eu era o mais playboy de todos lá E eu era passar dificuldade ainda Ah não, sim, sim Dificuldade assim, né Vivia bem mais Então, aí eu vi como que era Aí comecei a soltar Comecei a ser Aí os caras vêm Trocar ideia comigo Essas ideias aí Não, eu quero dormir comigo Dormir comigo, caramba Quase sair na mão com o cara lá E sair do time Depois eu falei O que tinha acontecido e tal Aí fui pro outro time Aí foi assim Você vai ganhando experiência Maturidade, né Hoje eu tô com 40 anos Tem 20 anos que eu tô nessa loucura Não parece que você tem 40 anos não Botox Falei pra você Não, é sério Não parece não Você parece ser bem mais novo, cara Vou botar cabelo O Chico tava falando Vou botar o cabelinho Parece ser bem mais novo Turquia, Anarmel Isso Final da Champions Já tem aqui Aí você entrou na Você foi fazer animação Aí comecei fazendo animação Parou com o futsal Parei com o futsal Larguei mão Você falou, mano Não tem no futsal Ah não, mas aí você tá desencando Eu perdi o gap Entre o eu sou tímido Eu tô na faculdade Jogando futsal E comecei a fazer animação É porque quando eu tava E aí já tem a cafeteira do Parcelão É, do tio É, que esse é meu padrinho Que me levou pro Meu padrinho também Ele era mais soltão Ele que me deu essa Esse também Esse jeitão Mas quando eu saí de casa Foi Aprendi Com outras pessoas Como é que era Como é que eu tinha que me relacionar O que eu tinha que fazer Pra comer, né Pra estar ali no meio da galera Pra ser uma pessoa legal, né Pra ser um cara simples Eu era muito tímido Eu falava com ninguém Ninguém queria perto Aí no futebol atrapalha isso A verdade é a timidez Irmão, se você não jogar muita bola A timidez ali Não te leva pra lugar nenhum Porque você tem que estar No meio da resenha dos caras Tem que ser resenha Molecada quer a resenha Aí você saiu da jaula, né Aí saiu da jaula Aí voltei pra casa Quando cheguei Aí comecei a fazer a faculdade Trabalhar no café do meu tio Aí entrei no Corinthians E aí fui me soltando Só que eu era muito zoeiro Na faculdade Eu zoava caramba Sempre zoei Sempre fui do fundão Mas quando eu não conheço as pessoas Eu fico mais reterrido Assim, na boa Entendi Agora não, né Mas, e aí foi rolando Pô, entrei nos hotéis Aí um cara que me levou Na faculdade Que me colocou nesse negócio De recriação Me levou pros navios De cruzeiro Aí não sabia falar Nenhuma língua, bicho Sabia falar nenhuma língua Foi tudo na raça, meu irmão Aqui, ó O cara perguntava assim Onde é o banheiro? E saia andando rindo Chapado, né Doidão, né Saia andando rindo, Chico Mas eu falei Eu vou falar o que pro cara? Não sei onde que ele tá falando Aí eu botava as roupas Botava roupa de mulher Eu botava qualquer roupa de Sei lá Outra coisa De recriação Mas aí você falava em português? Português Aí a gente fazia a temporada Brasil-Argentina Entendi Então a gente pegou um navio Que saiu da Itália Veio até o Brasil Cortou a Amazônia O Rio Amazônia Olha que experiência Com navio no meio do Rio Amazônia Quantos anos? Eu tinha 20 Puta, moleca 1 22 23, 24 E aí você fazia aqueles espetáculos Que tinha no navio Assim, né Que tem os shows E tal Você fazia parte daquilo ali Eu fazia parte daquilo ali E aí eu fazia O jogo da animação Fazia a festa da noite Aí eu comecei a apresentar Porque aí era Brasil-Argentina Aí eu peguei a manhã De falar o espanhol Amor na noite A senhora, a senhora e a senhora Eu me pensava a hora Eu vou dar aquela equipe Eu não sei o que Vou começar o jogo Eu me desenrolei Fui lá e tal E aprendi o idioma Financeiramente Era duro igual a companhia Mil euro Mil euro Ganhava mil euro na época O euro estava 3,50 na época Ganhava 3.500 reais Naquela época de 15 anos atrás Aí tal, beleza Comecei Foi ganhando um dinheirinho a mais Foi subindo o salário Foi conhecendo outras línguas Outros países Não gastava também Não gastava dinheiro Você ficava morando dentro do navio A vida inteira Mas trabalhava 12 horas por dia Não tinha folga Durante nove meses Todos os dias E gente do mundo inteiro, né? Porque ali é pessoal que trabalha na cozinha Pessoal que trabalha na limpeza É gente do mundo inteiro O mundo inteiro Como é que você foi comunicar Teu pai, tua mãe Falar, pô, tô indo pra um navio aí Eu vou voltar só daqui quatro meses Eu tinha acabado de fazer um show Que foi o meu primeiro show Que um cara me encontrou No meio de um rolê assim Que eu tava meio triste Porque eu tinha terminado com a minha mulher Meu amigo falou, não Vamos numa pizzaria Vai ser legal Um cara Era diretor de teatro E tava na pizzaria E me viu fazer Uma hora e meia de palhaçada Pra galera rir Me chamou pra fazer um show Eu fiz o show A galera viu Me convidou pra trabalhar no navio Esse meu amigo me ajudou Eu cheguei lá com tudo do show Olha a minha página Fiz um show em Bauru Minha família de Cafelândia é Bauru, né? E aí Na parte de cima da página Tá Chico Anísio E na parte de baixo Tô eu Dividindo página com ele Caraca Comecei minha história assim Só isso Dividindo página com o Chico Anísio Chico Anísio Aí tal Falei, beleza Mostrei a página pros caras Os caras babaram Falei, você tá dividindo página com o Chico Anísio, queridão? Não, vem trabalhar com a gente Eu só não sei o que vocês querem fazer Eu só não sei o que você quer fazer aqui no navio Porque você já tem um Você tem que ir Vai estourar, meu Tem que ir pra cima com o seu show Falei, não Quero a vivência de lá primeiro Parece que é papai do céu Trocando essa ideia, né? Vai, filhão, vai Aí fui Primeiro contrato Voltei falando em espanhol Italiano Básico Esse era Brasil e Argentina Você falou Mas ia pelo Rio Amazon Sim Desceu A travessia foi da Itália Aí Espanha França Vai descendo Aí passamos pro Cabo Verde Cabo Verde a gente entrou em Manaus Manaus passamos por Belém Aí saímos de novo Coisa mais linda Descemos Aí fomos pra Argentina E aí fazia Brasil e Argentina Com passageiros argentinos Então tinha 300 brasileiros E 1500 argentinos Era navio pequeno e tudo mais Então fui desenrolando essa parte aí, né? E também sabe como é que era, velho Pra aprender as línguas Tem que dormir com o dicionário, né? Quanto tempo de navio? 15 anos Mas esses períodos que você fazia assim Você ficou só dentro do navio? É, quatro meses no Brasil Que é a temporada de verão, né? Então chega novembro e vai embora em abril, maio, sabe? Março Não dava pra namorar, casar, nada Tudo no navio Era só os amigos Tudo no navio Fazer amizade ali, né? Eu tô falando que a gente Tudo no navio E é que vocês não pegaram Mas eu falei que pra aprender o idioma Tem que dormir com o dicionário Olha ali, ali se ligou Ali se ligou Ele não se ligou Não quer essas paradas Ah, você se ligou Você se ligou Você ficou demais O Chico não se ligou O Chico é bom Dei que me falou ainda Dormir com o dicionário E eu fiquei moscou É, ele falou Dormir com o dicionário Não, tá de brincadeira Não, mas é muito bom, cara Aí fui aprendendo Esse mesmo cruzeiro O meu primeiro cruzeiro Quando terminou a temporada do Brasil A gente ia voltar pra Europa Eu tava com quatro meses e meio Alguma coisa Aí o navio pegou fogo Aí, olha A primeira pancada É só isso aqui Navio é perigoso, bicho No sentido de Acontece Coisas também Também É, por exemplo Se eu ia no avião Queridão, beijo nas crianças Já foi Tchau Tá no navio Você tá no meio do mar Pegou fogo no motor A gente tava no meio do mar Ali em Punto da Leste Porque ali tem muita onda, né? E aí pra parar Vamos pôr que o navio tá aqui, ó Aqui tá a cidade Tá no Punto da Leste E aqui tá o navio Ele fica de lado Porque a onda vai batendo aqui E aqui a gente consegue desembarcar os passageiros Então diminui a quantidade de onda, né? Então o motor tem que ficar ligado Pra ele tá girado Senão ele volta Senão ele vai pra cá Eu não sabia desses negócios E aí o motor tem que ficar ligado Era um navio já antigo Pegou fogo no motor E aí? A deriva E aí? Ficamos a deriva, meu irmão Quanto tempo? Três dias Três dias No meio do mar Três dias no mar E assim Só que assim O problema desse tudo É quando acaba o gerador Porque aí, meu irmão Você não vai Você não sabe o que que é Mano, eu tô Quando você não consegue apertar a descarga Isso é o pior O calor é absurdo Porque já não tem mais ar-condicionado Agora a descarga, meu irmão Três dias Três dias A asa Nossa, o navio inteiro Nossa, uma asa Você imagina? Três mil pessoas Sei lá quantas mil pessoas Três mil pessoas Aí a comida Aí vai chegando Comida de terra Aí chega a comida A gente tava a dez quilômetros da costa Porque a gente tava saindo de punta E a gente tava indo pra fazer a terra do fogo Olha que ironia do destino, né? A terra do fogo chegou antes pra gente E você ficou quinze anos nessa dinâmica? Fiquei quinze anos Quatro meses É, nove meses Aí já fiz um ano a bordo também E família Esposa, namorada A gente nasce, a gente morre E você tá lá no meio do mar Sem saber o que aconteceu, né? Perdi primo, perdi gente Perdi família Perdi um monte de gente E não tinha contato com Ah, vai fazer o que? Você tá lá Liga pra mãe e fala Isso não é como hoje, né? Que a internet Não, naquela época Você tá falando de um tempo atrás aí Que não era tão comum como Não Hoje de contato Não, a internet no navio já é muito difícil Então, porque é caro pra caramba Muito caro E muito pouco A qualidade Então você tem que Sim A gente pegava o telefone Abria Via todas as mensagens Fechava a internet Aí respondia Aí abria a internet Aí mandava Aí subia todas as mensagens Aí a gente fechava a internet Pra não gastar Porque era muito caro Olha isso A trita era grande Então Como é que Parada mental assim Você lidava bem com isso? É uma loucura É uma loucura Porque é o seguinte Você liga o seu botãozinho aí E sobe felizão Porque não tem história E você é animador ainda Você tem que estar sempre feliz Todo dia bem E o calor E você voltava e não tinha ninguém Basicamente Você era Você chega na cabine lá E vai ficar com o seu parceiro lá Parceiro às vezes tem chulé Às vezes o parceiro é chato Às vezes o parceiro Não é seu parceiro mesmo Às vezes Você acorda e o cara está dormindo Porque aqui é a convivência em grupo Normal Pessoas com pessoas Exatamente Você durou 15 anos Estava valendo a pena É Não é que valeu a pena Mas é sempre a insegurança O Brasil é um país muito difícil Muito difícil de lidar Principalmente para quem vem De Abacuário De AD De ABCD Todo lugar Estou falando Mas a gente está falando Estou falando do lugar que eu tive Então é muito difícil Você não sabe o que vai acontecer aqui Eu tentei Eu fiz educação física Não é que o professor de educação física Ganha muito dinheiro também A não ser que Desponte ali com um personal Ou faça alguma coisa que revolucione Mas é sempre muito difícil Então Eu fui tentar o navio Só que toda vez que eu ia mudar Eu sei que você vai perguntar Mas toda vez que eu ia mudar Que eu queria sair Que eu não quero mais o navio O cara fala assim Faustão Meu, vai ter uma volta ao mundo Para você fazer aí O dinheiro é bom 37 países O dinheiro é bom Vou subir o dinheirinho aqui Vou subir uns 500 dólares Você aqui Aí você Ah, vamos mais uma Ah, mais uma Mais uma, né? Estou precisando aprender o francês mesmo Aí vamos embora Quantos idiomas você fala? Falo francês, italiano, espanhol, inglês, português E um pouco de alemão Olha isso Porra, meu irmão Vitória O Beat venceu é isso, meu irmão Quando o Beat venceu É isso, mano É isso Eu me desenrolo em qualquer lugar, mano Tem muito Eu ia falar isso Tem muito, assim Tem muitos jogos Eu estou estudando inglês agora Porque foi um arrependimento que eu tive Quando eu jogava Que eu Tudo tem tempo na vida, mano A gente achava que É, aí você vai falando Ah, tenho que treinar Tenho que jogar Não quero ocupar a minha carreira Conversa fiada Aí eu resolvi fazer inglês Eu preciso falar Vou aprender a aprender a fazer inglês Legal pra caramba Eu aplaudo você também, cara Porque não é fácil Quando você decide fazer um negócio Quando você já está consolidado É muito mais difícil É muito mais difícil E fala mais uma outra língua Que você não tenha vivência Não tenha facilidade Mas eu fiquei Eu fiquei constrangido É muito mais fácil É, quando você está lá Ali é Eu fiquei constrangido Numa parada que eu fui fazer Eu fui fazer um evento Pra esportesbets.io Daqui a pouco a gente vai falar Da esportesbets.io E eu estava num ambiente Que todo mundo falava inglês, pô E todo mundo queria conhecer Um pouco da minha história O jogador de futebol O campeão do mundo Aquela coisa toda E eu percebia o entusiasmo Das pessoas me perguntando E eu Aí eu fiquei constrangido Primeira vez que eu me senti constrangido Aí eu falei Ah, vou aprender Porque eu acho que é legal Ter essa Não só culturalmente Mas, cara Contar um pouco também Da trajetória Então é bonito isso Legal, cara Pô, você não compra um carro Não tem que estudar Pra saber como é que abre O teto solar Sei lá Agora eu estou vendo Porque a Renée tem, né Tá Como é que abre Eu tenho que estudar Tem que estudar, não tem? Você não vai abrir Então é um teto solar lá E não vai saber abrir Ok, beleza Você tem que ler o manual Tudo você vai aprender Sobre tudo Sobre comunicação Quando você entrou Exatamente A gente estava tendo aquela resenha lá Foi muito legal aquela resenha Gente, vou falar um negócio pra vocês Pra mim Uma das coisas mais diferentes Que eu já vi Eu fui em podcast, hein, meu irmão Eu já fui em podcast Mas isso que vocês fazem aqui É lindo, cara É lindo É de uma É de uma É de um tato É de um tato com as pessoas De uma Eu falei assim Eu vou comer Você viu eu falando, né Eu também vou comer Ele perguntou se ele ia almoçar Tá louco, meu irmão Porque Pô, que coisa maliga O nosso time Quando a gente brinca do nosso time Nosso time é muito bom Porque quando a gente criou O podcast Denilson Show com o Chico Garcia O Chico Garcia tem a mesma Mais ou menos a mesma ideia Que eu tenho de vida Desse trato com as pessoas De respeito De carinho Fino trato Né E aí E o time vem junto Com essa mesma ideia Então eu falo Pô, o convidado que chegar Ele tem que se sentir especial Porra, meu irmão Porque aqui o protagonista É o convidado Poxa, eu saí ali do elevador O cara já tinha um cara aqui Filmando tudo Meu Deus do céu É que eu já vou zoando É, aí foi Em nome da experiência Enfim, de todos os parceiros Legal, cara Obrigado E aí depois desse bate-papo Aqui, pra mim, lindo Parabéns pelo seu time, tá, cara Isso aí é Sim Deve ter ideias aqui Vocês devem trocar essa ideia Falar, gente, assim, assim, assado Acho legal se for assim Pô, Corrientes Pô, legal pra caramba Os caras tolhando Eu acho legal Porque a comida era muito boa Muito boa A comida era incêndida E eu sou um monte de peixinho também Essa mãozinha Vem com ela Ô, Chico Vamos aproveitar Pra falar da Da SportsBets.io Que é a nossa patrocinadora master Por favor, Jonas SportsBets.io Aqui dá mais green Vem pra Yol O que você falou agora? Bom, pessoal A resenha continua Tá sendo muito legal Tem mais coisa pra gente Pra gente ouvir Do nosso convidado A SportsBets.io Preparou Copa das Múltiplas Quem acertar a maior Múltipla Odds, né Entre aspas Que tá aqui no papel Da semana Ganhar 10 mil reais, Chico É, 10 mil reais Não escrevi errado, não Não, 10 mil reais 10 mil reais, irmão A Copa das Múltiplas Ela acontece, né Quando você tem Competições internacionais Como Liga dos Campeões da Europa A Conference League A UEFA Champions League Também feminina E masculina E aí a gente tem jogos De volta Das quartas de final da Champions Que você pode participar Da Copa das Múltiplas É o seguinte Você faz uma O que é uma múltipla? Você vai lá e bota lá Napoli e Milan Por exemplo Aí você põe Vitória do Milan Aí Chelsea Real Madrid Vitória do Real Aí você vai somando Quando você chega no final ali Desses quatro jogos Por exemplo, né Que tem Inter e Benfica Bayern e City A tua odds Ela vai aumentar muito Porque dependendo Do que você apostar Você vai somando as odds Ela vai pra 10, 12 Pra cada real Que você apostar Porque quando você vai apostar Numa vitória simples Por exemplo, do Milan Enquanto o Napoli Vai tá lá 1.27 2.15 E tal Quando você soma as odds De todos os jogos Você faz a múltipla E aí a tua odds Vai pra 12 e tanto Quem acertar a maior odds A questão é essa Você faz a tua odds Se a tua odds For a maior de todas Do site Você fatura 10 mil reais Não tem sorteio Você bateu lá em cima Você acertou a maior odds Na semana Faturou 10 mil reais Copa das Múltiplas Aqui na esportesbet.io Deu green Deu green Esportesbet.io Nossa patrocinadora master Site na tela É só apontar a câmera Do seu celular Pra esse QR Code Que tá aí E você vai ter Todas as informações necessárias Copa das Múltiplas Com a esportesbet.io Esportesbet.io Aqui dá mais green Vem pra iou Estamos recebendo aqui No nosso podcast O Fausto O personagem é o George O George Little George Little George Little George E essa experiência De 15 anos Do barco Como é que você fazia Pra fazer a situação As piadas Em outros idiomas Como é que era Esse tato com Esse entendimento Com a cultura De cada país Cada um tem a sua cultura Já aconteceu muito Por exemplo Eu conto sempre a história Que eu fui falar Que o cara tava muito elegante Na noite de gala Noite do comandante Ele acabou de apertar A mão do comandante Eu tava recepcionando Falei pro senhor A entrada do teatro É por aqui Tem um bom show Falei pra ele O senhor tá muito elegante Parece um mafioso Nossa O cara queria me matar Italiano Queria me matar O cara queria me matar A mulher dele Só segurou E falou assim Querido Você tá muito elegante Pra bater num menino Aí ele entrou Eu falei Meu Deus O que eu falei Sabe que mafioso Pra eles não é legal Que pra gente É uma mafiosão O cara voltou depois Saiu do teatro Falei Desculpa Fiquei muito nervoso Com você Mas entendo Tem esse lance De É outra cultura Outro lance O cara Pediu desculpa Pra mim Foi bem querido Mas já aconteceu Outras coisas também E assim é normal Então você vai aprendendo A lidar com esse tipo de coisa E aí cada pessoa Você leva pra um lado Então eu assistia Muita coisa De comédia italiana Pra falar com os italianos Então tinha Tinha muito cara É porque eu parecia um Ah você tinha uma sacada boa Então Ah eu sempre ia estudando Tanto é que por exemplo Pra fazer um personagem desse Eu tive que estudar alguma coisa Que eu não sou Faria Limer Mas eu tive que entender Qual que era o ritmo dessa galera Então todo personagem que eu fazia Você pegou rápido Nossa Se eu te contar Eu vou te contar a história Você não vai acreditar Meu irmão Eu vou contar a história Como é que foi Você fez uma imersão É fiz uma imersão De três minutos Você não tem noção Foi muito rápido Foi muito rápido Porque é o seguinte cara Eu fiz 36 personagens Ao longo da carreira Nos navios E até mais Os que eu não lembro mais Mas os que eu tenho ainda Até hoje Estão 36 E aí foi rolando Então você tinha que lidar Com outras culturas Então eu trocava ideia Em francês Em alemão Só que aí eu comecei A aprender outros idiomas Tipo Olá Oi tudo bem Como é que você tá Te amo Adoro Eu vou pra Turquia agora Assistir a final da Champions Aí já sei Já tá ligado É CNC Vírus Essas coisas assim Você vai pegando Vai pegando as palavras Eu adoro Tudo no navio Pra conquistar o passageiro Porque no último dia de cruzeiro A gente entrava todo mundo A animação Os dançarinos Os cozinheiros Não sei o que E falava Os setores Quando chegavam na animação Falavam nome por nome Quando falava meu nome Putz Eu mando esse vídeo Pra minha mãe Ela fica doida Fausto Todo mundo conhecia Porque eu passava A falar com todo mundo Eu não deixava um em paz Eu não deixava um em paz Eu saia pro navio Vestido de velha E descia assim Andando A calcinha caia No meio do negócio Às vezes eu tava De cadeira de roda Alguém me levando E conversando Fala filho Como é que você tá E aí trocando essa ideia Perguntava É isso que a pessoa quer Tá num cruzeiro Tô lá lendo um livro Os alemães não tem Muita relação entre Eles gostam de ler Passaram por muita coisa Também tem esse lance Essa experiência Que a gente ganha Que é louca Porque você vê O alemão passou por todas A guerra ali Tá pesada Te cortando por exemplo O nosso primeiro convidado No podcast Foi o Tinga O meu jogador E ele foi ídolo Lá no Borussia Na Alemanha Ele deu uma aula Pra gente aqui também Dessa cultura alemã De como que as pessoas Tratavam ele lá Como ele aprendeu Como ele evoluiu Como né Isso Foi o nosso primeiro convidado Aqui que foi um Pô Foi muito legal Aliás um abraço Pro Tinga Um cara também Que eu admiro bastante Muito legal Agora nesse Até que ele veio o Tinga De novo aqui Porque ele veio o primeiro E a gente também Tava aprendendo a fazer Vocês podem dizer Não que eu também Nós estamos voando Mas a gente tava Aprendendo a fazer Até legal ele voltar E ver como é que É gostoso Ele fez parte disso Fazer diferente Muito legal Muito legal Você falou do navio Que pegou fogo Você falou de outros Me fala outros perrengues Que provavelmente você passou Em 15 anos dentro de navios Cara, teve um dia Que a gente tava saindo da Itália E aí Não sei por que Cargas d'água Tava tendo uma reunião Entre o comandante O segundo comandante E o cara responsável Pela segurança E eles estavam na ponte 7 Que era no lugar Onde era o teatro Tava tudo A gente fazendo a entrada Ao teatro Toda vez a gente tem que Recepcionar as pessoas No teatro Boa noite Seja bem vindo Mas a noite a gente vai ter Um jogo de animação Então vem com a gente Uma festa maravilhosa Vem curtir com a gente E tal A pessoa entra A gente passa pro próximo Mesma coisa Vai trocando aquela ideia O navio tombou assim Meu Deus Eu já tinha visto de tudo Onde? Onde isso? Eu sou bunda mole Pra navio Pra cruzeiro Eu sou bunda mole Eu fiz uma vez Eu fiz uma maravilhosa É uma delícia A minha mulher me chama E fala Mozão Se quiser ir vai Eu vou ficar aqui da hora Segura a branca Você não foi nem no Do José de Camargo Luciano Eu tô sabendo Eu fazia os navios Eu fazia os navios Eu tenho Você é doido Você não gosta? E é mó delícia Eu acho romântico Eu acho bonito Eu acho tudo Mas mano A hora que você olha Lá em cima Navegando assim Você não vê O fio de terra Que tá no meio do oceano Cara Você medita É uma loucura Você medita E aquele sunset Aquele final Quando tá caindo o sol Ou quando Eu costumo chamar De luz confusca Mas quando tá subindo a lua Amarelona Trincando aquele Ceano bonito Pra cara Você fala Pai Quantas vezes eu agradeci Eu falei Paisão É isso Que é isso O sol da meia-noite Meu irmão Você pegou o sol da meia-noite? Eu fiz o mundo inteiro Fiz tudo Vi tudo Vi gelo Aurora Boreal Aurora Boreal Jura que você viu? Não vi Me falta Me falta Por pouco Mas eu só não fui Porque Olha como é que é Eu tava no meu Segundo contrato E aí tava indo Pra caminho Pra ver Aurora Boreal Você tava por onde? Noruega Finlândia Estlândia Estlândia Então era Finlândia Letônia Lituânia Estônia Aí ia pra Estônia Estônia é da onde é SportBets.io Ah que legal Fui pra lá o ano passado Muito legal Como é que é o nome lá? A capital da Estônia é Caramba Não é Talim não Talim Talim né Talim 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 Isso mesmo Estive lá Muito bonito Aí tava indo pra lá Subindo pra assistir Aurora Boreal Aí fizemos o primeiro cruzeiro Daqui a pouco começa Aurora Boreal Só que meu irmão Eu não sabia falar Nenhum idioma Como é que eu ia falar Com os caras? Eu botava uma roupa Subia em cima deles E ficava tirando onda Botava uma faxineira E ficava limpando Com a bunda na cara dos caras Pra tirar os caras Da zona de conforto dele Só que os caras não queriam É tudo alemão Era tudo alemão Leste europeu Os caras frio Os caras são frios Outra pegada Então não tinha Mandaram embora Mandaram pra outro navio Você tava contando o navio Que tombou ali na Itália Aí tá só pra terminar isso aqui Eles me mandaram pra outro navio E aí eu não pude ver Aurora Boreal Porque Seu negócio é ali No Mediterrâneo Que tem italiano Espanhol Aí fui Tava no Mediterrâneo Saímos da Itália Saímos da Itália ali Aí Tinha 10 minutos Que o navio tava Já rodando Bateu E aí começou a tombar o barco Você tá louco Tombar, tombar, tombar E eu não tava entendendo Mas você tá louco Porque quando começa a mexer Ele faz assim Se eu tô dentro do bagulho desse aí Irmão Eu me agarro na primeira boia Irmão Foi essa daí que eu pensei Eu falei Meu, tá esquisito isso aqui Você tá louco Aí um passageiro Teve a genial ideia De abrir a porta Do lado do teatro Então Meu Aquela porta abriu O ventão Só que o navio já tava tombando Já E aí o diretor de cruzeiro Apresentando o show em Itália Ele já tava apresentando o show em Itália Já tava tortão Aí eu falei Nossa Doze caras pra fechar a porta Doze seguranças É Fireman São aqueles tipo The Rock O vento entrando É o nosso Andrezão O nosso Andrezão Não, o Andrezão é magrão Magrão Meu irmão The Rock, The Rock Meu irmão Tô falando com os caras Que só comem batata doce Chuva também Chuva Vento, vento, chuva Água que saiu do mar Que vinha pra cá Você tá louco Só que é o seguinte O Skok Club Que é o Mini Club Fica na ponte 14 A gente tava na ponte 7 Eu olhava pro lado Na hora que eu olhava a ponte 7 Que é no 7º andar Olhava pro lado A água tava Menos de um metro Do 7º andar De um lado Na hora que você ia olhar Pelo outro lado Tava No 18º O lado Porque o navio tombou Então ele faz assim Só que quando você vai sair do navio Tem o barquinho E os barquinhos ficam do lado Na ponte 7º Você sai ali Desce o barco E você foge Titanic Tipo isso, sabe? Só que quando tá de um lado só Tem mil Sei lá Tinha 3.500 pessoas Naquele outro Só ia tá pra 1.800 Sei lá 2.000 pessoas no máximo De um lado E aí tinha que descer Do outro lado E como é que você ia descer Passageiro pelo outro lado Então eu já comecei a pensar Agora vai dar ruim Fui na cabine Peguei já Minha bolsa Peguei tudo que eu tinha Comida Cobertor Peguei um negócio Térmico Já deixei preparado Falei Minha namorada Falei Amor, você fica aqui Não sai daqui Se alguém te mandar pro outro lado Você não vai A gente vai escapar primeiro Vamos ajudar quem pode aqui Que estiver aqui Porque cada um faz o que pode Na hora que pode E no lugar que pode Porque meu irmão Tem exercitação pra caramba No navio Mas na hora que o bicho pega Legal Você viu aí Meu irmão tava um mês antes De tombar o Concórdia Tava lá Jura? E ele desembarcou Passar o Natal aqui E ia voltar Ele voltou O Concórdia é o da Itália lá Aquele da Itália Aquele da Itália Ele desembarcou dia 15 de janeiro De dezembro E ele embarca 15 de fevereiro Quando deu 13 de fevereiro Você que levou seu irmão? Eu que levei meu irmão Eu levei meu irmão E vários amigos Ah, ele vai fazer o trampo Você falou, é legal Tem uma unidade boa Meu irmão tá lá Você foi o primeiro Aí você foi trazendo Hoje ele é diretor de cruzeiro Ele apresenta o show no teatro Ele dá os anúncios lá Então Que bacana É, o bit venceu de novo lá E ele tá Acabei de falar com ele Tá indo agora pro Japão Amanhã Depois de amanhã Ele vai tá em Singapura Agora já é um cruzeiro Que eles tão fazendo Só de travessia de navio Que eles vão atravessar o navio Até o Japão Pra fazer a temporada japonesa E chinesa Que é animal Eu fiz várias vezes já É loucura O Japão Você já foi? Mano, que experiência de vida Você já foi no Japão? Da hora, né, mano? Não Não O negócio Ali É o outro planeta Por acaso você foi no Japão? Daniel, você não conhece o Japão Tá, em 2002 Eu fui no Japão Em 2002 Você não conhece nada Você só conhece estádio É, meu Que é verdade Hotel e estádio só, mano Eu parei num lugar Que era duas horas e meia De Shibuya Que é aquela Por isso que eu falei de Shibuya, né? Que era aquele cruzamento lá Parei duas horas e meia Tava de De metrô lá Eu cheguei pra um cara Falei, ah Shibuya é o cruzamento Mais populoso do mundo Que atravessa a rua Aquela multidão Tem uma Shibuya lá no Vietnã Eu fui pro Vietnã também Tem um Vietnã na favela Perto de casa lá Você tá louco? Não, Vietnã é Vietnã Achei que era na favela Não, não Que aí tem o Vietnã Tem o Subaco da Cobra Tem o Subaco da Cobra Não, mas o que aconteceu com o navio? É O navio tombou O que inclinou? Eu sou assim Meu TDAH não me permite terminar A gente volta Vai, vai, Felipe Volta aqui Volta isso aí, bicho A gente volta Bicho, eu já tava lá no Japão Daqui a pouco tava com o Denis Levantando essa taça aí A gente com o navio tombado Já lá Morreu todo mundo Bicho, aí saiu o comandante Caramba, e o navio que aconteceu Não, você imagina os seus filhos Lá no décimo sétimo, décimo oitavo Lá nos coques Valeu, pessoal Acabou o podcast Tchau Os caras logo vão vir Cadê o navio? Cadê o navio? Cadê o navio? Cadê o navio? Meu amor de Deus Não, se eu tô aqui Eu quero morrer, né? Tô tudo isso aí E o navio? Aí, cara Não, todo mundo Os filhos nos coques Os pais começaram a subir As escadas desesperadas E tudo mais Eu voltei Aí quando eu volto Já tinha tudo quebrado Já Perfume, óculos Os pratos O barulho do restaurante Porque tombou tudo Quebrou tudo Quebrou o navio Chegou a tombar Que desespero, irmão Doze graus Se o navio vira treze Tinha tombado Por um grau, cara Na hora E era o Manos Já como Romino Era o nome do 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 comandante Tichonino Cozi Gordinho Meu Deus do céu Demorou vinte minutos Pra ele subir A pedra Do sétimo até A ponte quatorze Lá que era Nossa Sabe o que que é bom? Só que o cara é muito bom Os caras não afundam O navio não afunda, mano Acontece tudo isso Mas não afunda Ele tomba Mas não afunda Ele afunda Depois que tombou Faz igual a toma de corda Aí bom, entrou água, né No caso Mas depois entra água Por cima Por isso que treze graus Aí tal O comandante subiu Duas, três manobras Numa só Girou o navio O ciclo Ele passou Porque o ciclo Não tava levando a gente, né Parecia você na Rene, né Você me conhece, né, Chico? É, braço, né, mano A Rene é monstra Mas esse comandante também era Esse aí salvou minha vida Que é louco, tio Não, mas teve várias, hein Teve várias Teve agora Pô, a pandemia pegou, né É, então Eu queria falar sobre a pandemia É, então Eu ia a gente entrar nesse assunto Nós fomos o último navio de cruzeiro Do mundo a parar Porque a gente tava numa volta ao mundo E aí tal Só que a gente já tava Numos lugares Que Nunca ia chegar a Covid Ilhas Cook Vocês estavam fugindo Ilhas Cook Estavam fugindo da Covid Mais ou menos isso Não é nem fugindo Mas é porque o roteiro era muito bom Não pegavam O roteiro era Ilhas Cook A gente tinha acabado de sair do Tahiti Onde é Ilhas Cook? Eu vou falando aqui Vem comigo A gente fez Na América do Sul Passamos pra Terra do Fogo Tá Aí vimos tudo aquilo Aí fomos pra Ilha de Páscoa Pacífico Que é Pacífico Que é Chile Direção à Polinésia É Chile mais sentido Polinésia Tá Fizemos ali Ali é o lugar mais Tava treinando nessa aula aí Eu tava treinando A geografia tá longe Eu tava jogando bola Eu também tava Eu sou filho que eu vi Eu sou filho de Páscoa Ilha de Páscoa É da hora Ilha de Páscoa Um dos lugares mais loucos Que eu já fui na minha vida Eu só parei pra abastecer o avião Você foi? Tá falando sério? Casei na Polinésia Você casou na Polinésia? Vamos chegar lá pra não trocar essa ideia Bora, bora, bora Bora, bora demais Nossa Bora, bora Bora, bora Aí tô lá Fala, passei uma Ilha de Páscoa Chegamos na Polinésia Na Polinésia você tem ali Taiti, né Então bora, bora Moreia Tem outras ilhas que ficam próximas Até umas ilhas que são meio Que são animais É Que essa do Mar Lombrando É cascuda mesmo Essa eu também não cheguei Eu não cheguei Cara, animal Chega ali, muito gringo Aí vai descendo A gente depois também Já tinha feito Fiji Já tinha feito Tonga Já tinha feito Samoa Aí tal Desculpa Descemos Fomos pra A gente tava já chegando Na Austrália Austrália Primeiro tem Ilhas Cook Que é Maldivas Gringaça Que é tipo uma Maldivas Assim É animal 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 Até tipo Ora Bora Tá, mesmo Nem o naipe ali Com aquela água Azul transparente Lindo Antidepressiva Maravilhoso Aí cara Chegando ali Beleza Coisa linda Chegou ali Quando chegou na Ilhas Cook Os caras falaram assim É perto da Nova Zelândia Na Austrália Agora daqui Não segue mais Não dá mais pra Vocês não estão com Covid não Falaram Não, a gente tá vindo aqui Assim assado A gente tá Mostramos a rota pro cara Aí parece que Não sei quem que era Responsável lá Abriu o porto A gente entrou Dia seguinte era Era um outro porto De Ilhas Cook E não deixaram a gente parar A gente continuou parado ali E aí foi Na sequência foi Austrália e Nova Zelândia Nova Zelândia e Austrália Meu, quando chegou na Austrália Um passageiro Que era gente muito antiga Esses cruzeiros de volta ao mundo Hein, Chico É gente de 70 anos pra cima Tá bem servido aí, irmão? Tô ótimo Tô ótimo Não, não, tô ótimo Aí tá 70 anos pra cima Então é gente muito antiga A média de idade é 70 Você tá entendendo? Então, pô Os caras vêm com 6 malas 5 malas Cada um Mala de chapéu Gente muito rica Não tinha como os caras voltar, meu Não tinha como os caras voltar Pegar Ah, pega um avião Vai da Austrália Até pra não sei Como é que pega avião Com 6 malas Senhor de idade Com 80, 90 anos Que loucura Então, não tinha como Aí um passageiro escreveu Pro jornal alemão Falando que tinha 250 casos de covid a bordo Meu irmão Nossa senhora Aí começou O começo do fim O desespero Todo mundo começou a ficar tumultuado Todos os jornais de todos os países ali próximos Falaram que o nosso navio tinha 250 casos Que não podia parar pra ninguém Eu lembro dessa resenha aí E aí trava Travam o navio E pra abastecer E aí? Meio do mar Comida Combustível Tudo meio do mar Três dias pra abastecer Vai embora Aí fomos O que eles queriam com isso? Que o navio voltasse Fizesse a rota Só que o navio não podia mais parar em lugar nenhum Podia pra voltar até lá Só que um mês e pouco pra voltar também Porque Vai, para Não superaquece o motor Tem que desligar o motor Aí para um pouco Nossa, maluquice, cara Aí Já chegando Isso foi um mês e pouco Eu fiquei quatro meses nesse cruzeiro Aí Escuta essa Aí estamos voltando Pra passar ali no canal de Suécia Que cruza o Egito Você chega na Somália Só que na Somália Onde teve o filme do Capitão Phillips Que tem os piratas Meu irmão Aí antes Na hora que a gente está sabendo o que vai passar lá Encosta Sobe os snipers grego Não é possível Com Pagulho de filme Filme, meu irmão Pagulho de filme Fechava Seis horas da tarde Todas as Todas Eles entram na cabine de todo mundo Fecham todas as cortinas Fecham todas as portas Você não pode mexer em nada Não pode acender a luz Se estiver aberto Você estava numa prisão, né, irmão? É, de noite é prisão E aí não pode sair pra fora Não pode A partir de fora do navio assim, sabe? É... Você tem que ficar em clausura Porque... É sério, tio Pode acontecer, mano Pode acontecer Não é possível, mano E os snipers lá Você nem conversa com os caras Não é possível, mano É, bicho É loucura E é normal Bagulho de filme, tio Bagulho de filme Bagulho de filme O negócio foi maluquice Então Aí você passa Aí... Porque como era o último navio de cruzeiro do planeta A gente ficou morrendo de medo Claro, né Aí faz exercitação Sei lá, né Faz aquilo Vamos afundar esse negócio aqui com a gente dentro Você sabe como é que os caras fazem pra pegar o navio? Não Os caras põem uma barquinha de cada lado Um barquinho Esticam uma corda Aí seu navio passa Leva a corda E aí os dois barquinhos se juntam aqui, ó E aí eles sobem É arcaico Ah, estratégia dos caras, mano Pegar o navio? É Jura? É Entendeu, gente? Mas aí sacrifica os outros dois, né? Os outros dois vão pro saco também Qual os outros dois? Os outros dois barquinhos Não, esses caras estão lá dentro do barco pra subir Entendeu? Não Fica um barco no lado do outro Por isso, né? Porque aí os caras gostam Os caras falam assim Como é que tá fazendo essa pandemia? Só ter crise de abastecimento de tudo, né? Por causa que O que aconteceu? Você pegava com a mão de covid em um lugar Claro Enchia lá Depois levar covid Pra maneira mais fácil de chegar Mas chegou a contaminar alguém no barco? Não Aquela resenha era fake Era só pro cara voltar pra Europa Aí a gente chegar na... O tal dos 200, não sei o que Era na migué Não tinha ninguém contaminado Como é que terminou tudo isso? Meu, aí a gente... Quatro meses Quatro meses Quando chegou ali, ó Os caras aceleraram, véi Eu nunca tinha visto o navio De andar tão rápido ali na região da Somália, véi A gente cruzou Aí depois que chega ali Nos treinos No canal de Suez Ali já foi embora Já Aí é lindo, né? África Pô, brincadeira, né? Caralho Você vai, aí você passa Chegamos na... Chegamos na... Caramba, na França, ali? Marcélia Marcélia Paramos em Marcélia Desembarca todo mundo Todo mundo de busão E aí espera mais um mês e pouco Pra chegar um avião lá Pra transportar os brasileiros Eu fiz um de Marcélia Ah, você fez? Mediterrâneo? E aí morreu o assunto pra você de navio Aí eu voltei pra casa Fiquei dois anos em casa, cara E aí começa essa... Comédia online Comédia online, cara Essa milhão Já tava passando por uma... E aí, que dinheiro? Como é que vai ser? E tal Todo mundo passou por isso, né? Não foi só eu Mas a cabeça fica milhão Principalmente quem trabalha com comédia Quem trabalha com um evento Quem trabalha com essas coisas Você ferrou pra caramba Exato Já quando tem uma crise A primeira coisa que corta É o comédia Ou é um drink que você ia fazer Corta O evento vai ter Mas esse cara você tira Então já sempre passei por isso Sim Então aí fiquei dois anos nessa daí Mas graças a Deus não tive problema Que foi tudo certo Quando deu o primeiro evento, Chicão O primeiro evento que eu saí da minha casa Putz, foi uma loucura Porque eu fiz dez personagens Em quatro dias de evento No último personagem que eu tava fazendo Eu coloquei a roupa do Jorginho Desci Vim pensando o que eu ia falar No tempo do que eu fui do quarto Até lá embaixo Foi o tempo que eu pensei no que eu ia falar Falei Ah meu, sei lá Tô procurando uma arena aqui Foi o primeiro vídeo que estourou Que eu falo que é a areia que não gruda E tudo mais Esse cara não Porque eu deixei Ah, eu deixei meu carro lá em cima Eu falava do polo antes, né Aí agora fala do polo É porque o polo ficou muito Negócio de homossexualismo Só que eu não sabia Como eu passei tempo no navio Não tava sabendo disso aí Não tava nem ligado Aí o cara falou assim Meu, e você deixou seu polo aonde? Porque eles viram com o coletinho Quando eu tava descendo Falei, ah, meu polo tá lá em cima Aí eu fico esse negócio aqui Desci falando Aí tal E eu não gosto dessas coisas Pra mim é Fazer o negócio sem magoar ninguém Desci falando e tal Aí meu, cara Tinha que descer essa rampa O cara não tinha nem aquelas Teiras, sabe Comecei a falar E aí o cara filmou Aí pegou a galera Dia seguinte Tavam todos os grupos que eu tinha Todos os grupos Tipo, explodiu Viralizou Aí meu irmão tinha Eu tava chegando E uma semana depois Falei, Deco Aconteceu inacondecível aqui, velho Inacondecível Tá acontecendo Aconteci, meu Falei, cara Aconteceu isso Aí tá eu e ele Procurando a internet O que fazer depois de estourar Você não tinha ideia ainda O que fazer depois de estourar Você não tinha ideia Do que era a internet ainda, né Imagina, cara Eu nunca apostei na internet Eu sempre postei Mas eu nunca apostei Então eu deixava como Uma lembrança Uma roupa que eu tava usando No momento que eu tava ali no navio Também não tinha nada de mais O que que é? Vai estourar um vídeo desse? Não vai Mas eu tinha lá pra ter uma lembrança Do que eu tinha feito na minha carreira E... Cara, comecei a postar Aí o negócio aconteceu Você falou E agora como é que eu faço pra... O que que eu faço agora, né? Porque eu preciso postar vídeo Postar vídeo Postar vídeo Comecei... Aí entendemos mais ou menos Como é que era o universo do Fire Alarm Por isso que eu tive pouco tempo Pra aprender o que que é Pra entender qual que era dos caras E tal Então eu já comecei a falar Meu, fala Cara, beleza E tal Vem Não sei o que Já entendi como é que era Onde que eles andavam O que que eles faziam O que que eles comiam Como se reproduziam Não sei o que essas coisas, né? E aí foi rolando, cara E chegou um momento Que eu fiz uma piada Que eu tinha... Eu falei que a piada Que era a moeda do Bittenista Era o Bitcoin Meu irmão Chico Essa daí foi... Tá, bicho A Bolsa de Valores começou a me seguir B3 Na hora que eu abri pra ver Quem que era a Bolsa de Valores Tinha... Estavam seguindo 94 pessoas Tiago Negro Ben Guilherme Benchimó Só fico olhudo, né, velho E eu falei Meu Deus Que a pouco Elon Musk Elon Musk Nesse naipe aí, cara Comecei a ver, cara Fui o primeiro influencer A fazer a Bolsa de Valores do Brasil Muito louco, cara Eu fiz uma publi pra eles e tal Eles nunca tinham usado esse lance Pô, pra mim foi uma honra Um orgulho, cara O Bit venceu, cara E aí nessa daí o Benchimó começou a me seguir E tal, não sei o que Fiz uma propaganda pra Bonblan Pro Benchimó Pro XP, né Comecei a fazer propaganda pra gente grande Ah, já começou a pintar uns... Dá uma briscadinha aqui Brincadinha de propaganda no meu canal, né Não no deles, né Sim, sim Não, no deles também Às vezes tinha colab Que é a colaboração que eles fazem Sim, sim E, pô Assim surgiu... Aí foi começando O nome Jorginho Jorginho Porque eu tinha uma semana antes de fazer o Jorginho Eu tinha andado de Fusca No clube do Fusca do meu cunhado E quem senta do lado do cara que dirige É o Jorginho Eu falei, nome legal pra caramba O Jorginho, né Pô, vocês estão me tirando Mas estão me tirando Uma gostosa, né Eles ficam zoando O Jorginho tem que pegar cerveja Tem que fazer não sei o que Tem que fazer Essas coisas Falei, puta, Jorginho é legal E fica com esse nome na cabeça E o Jorginho é legal, de fato, né O Jorginho é demais Não conhece o Jorginho chato? Eu não conheço É, o Jorginho chato Foi verdade Foi o Jorginho chato E tem o Jorginho E o Jorginho Tem o Jorjipe Que é essas coisas que foram suíte Mas aí com o personagem Você começou a circular Em várias classes ou não? Em várias não, né A elite Você começou a circular O dia que eu descobri Entrei na loja Estava aí, meu irmão Falei, para nessa loja de Ferrari Falei, não Vai parar na loja de Ferrari Vou fazer vídeo na loja de Ferrari Os caras não vão deixar Para na loja de Ferrari, meu irmão É assim, velho Mas você andava sempre Não Saiu sete horas da minha casa E volto uma da manhã Montado Montado Não sei nem onde eu vou fazer Necessidade O que eu vou comer Quando teve comida aqui Eu adorei Aí você entra nos lugares montados Todos os lugares montados Aí eu falei assim Eu posso fazer um vídeo aqui? A mulher vai chamar o gerente Aí chega o gerente rachando já Eu tinha um mês que eu estava fazendo Eu tinha um mês E você está louco Eu te sigo Fulano te segue Todo mundo segue E essa daqui Tinha Ferrari Bentley Tinha só carraço E essa aqui é a lista de pessoas Que te seguem E que compram com a gente Ele rolava Ele rolava O screen dele aqui A tela dele Tem gente que me seguia Que compra Falei Nossa Meu olhinho Falei Tinha Tinha Eu falei Meu Um mês Eu já estava Só faria Limer Aí você fez o vídeo lá Meu irmão Só tinha Faria Limer Só tinha É gringaço No meu canal Falei Nossa Como é que eu vou trocar ideia Com esses caras E aí rolou a Bitcoin Uma semana depois Me deu um burnout 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 Jura? É porque Meu irmão O que você faz Depois daquilo? Depois que Benchmote seguiu Como é que você segue? Você faz um gol de bicicleta E no dia seguinte O cara A régua sobe Meu irmão É A régua sobe Meu irmão Você foi convocado Para a seleção Exatamente Foi convocado Para a seleção Exato Como é que você faz Você foi convocado Para a seleção Todo mundo deve passar Você deve ter passado Por isso também Tentando fazer essa analogia Você de repente Foi convocado Para a seleção Eu vou te fazer uma pergunta Filosófica agora Gosto Você não tem medo De levar o personagem Para a cama? Nossa Me arrepiei inteiro Chico agora Essa foi Lulo Santos Meu irmão Eu durmo e acordo Pensando nisso Eu acordo 3 horas da manhã Às vezes eu fico pensando O que eu ia falar aqui Como é que eu ia fazer aqui Eu trouxe o personagem Então você leva o personagem Para a cama Nossa leva para caramba Você leva para a cama Para o WhatsApp Para o táxi Para o goleiro Eu estou consumindo Eu estou vivendo isso aqui Porque assim Dizem que a sorte é careca atrás Não tem como você puxar o cabelo Depois que você Perdeu o bonde Então eu tenho que correr na frente Não atrás Tem que correr na frente A sorte é careca atrás Então quando você deixa passar a sorte Não tem como você agarrar mais Já era Eu ia perguntar o Não tem a história Então meu irmão Eu vim de Diadema Meu irmão Eu não vou perder por nada Essa chance que eu estou aqui não Pô aí os humoristas Começaram a me seguir Mandei uma mensagem Para o Fábio Porchat Nossa Essa daí 20 mil seguidores Num dia só Fala Abinho Como é que você está Meu beleza Tentei te ligar Mas acho que fica mais fácil Porchat Fui embora Aí o Rafael Portugal Estava me seguindo Me ajudou Mandou para o Porchat O Porchat repostou Aí 20 mil seguidores Num dia só Aí foi embora Nossa Nossa Eu estou rindo Você falou em algum momento Aí das piadas E da maldade Disso Daquilo Desar palavrão Não Você tem um personagem Que cara Que eu acho que todo mundo gosta Carismático Carismático Você é espontâneo Um cara Qualquer pessoa gosta Desse tipo E aquele cara Que ele é blasfema Ele vive naquela bolha Eu dou uma Eu dou Ó Chaplin foi num concurso Para imitar o Chaplin E ele pegou Terceiro lugar Então Quando você imita alguém Você tem que Três jeitos Mais aflorados Tem que ser mais forte É uma caricatura Você faz os exageros Claro que às vezes Não é só caricatura Eles existem Claro que eles Vocês conhecem Estão aí Mas é uma bolha Que cada um vive Então Até então Ninguém tinha explorado O personagem real Porque tem o Faria Lima Elevator Tem o D'Arturito Tem os caras Até no rádio Tem a Meu nome é Sandra Já viu essa Sandra? Meu nome é Sandra Já vi Eu tô aqui na Barão Ô Romel Cagalara Então Mas nunca personificaram O Sim O Faria Lima E eu falei Não Acho que tem esse gap Então vamos lá Aí o que aconteceu Eu Na leitura Eu falei Se eu ficar só no beat Uma hora The house of the spankation A casa cai Vai passar Você pode ir pro patinete também Que os Faria Lima Mas o patinete saiu É né Entrou no hype Aí eu vou E assim Eu também não quero deixar ele bobo O personagem bobo Eu quero deixar um personagem inteligente Legal E parece muito real Então por isso Porque se eu começar a falar do patinete Mas eu tô com meu patinete aqui E tal Aí vira bobo Entendi No sentido de Eu posso utilizar o patinete em algum momento Pra chegar em algum lugar Isso E aí eu lanço o texto Porque a capa da Veja Com os Faria Limers Que foi o que deu toda a repercussão Era o patinete Era o maluco de terno Na Faria Lima De patinete Exatamente isso Então o que que aconteceu? Eu comecei pulverizar Então o que que o Faria Limers É pai de pet Pai de pet Pai de pet Tudo bem Igual o nosso irmão Everton Guimarães Lá um beijo Esse é Esse foi o primeiro a me seguir Eu tava contando pra vocês Eu tinha dois meses Não Um mês e meio eu tinha Nem isso Eu tinha menos de 20 mil seguidores Pai de muitos pets Ele começou a me seguir E aí eu vi que tinha o Cop Stanley Aí eu vi que tava o problema da Renegade Que os caras falavam que a Renegade não subia nada Que isso e aquilo Cara Comecei na Renegade O primeiro que você fez foi qual? Da Renegade Foi o que o carro atolou ou não? Não Esse já tá velho Eu fiz um mandando mensagem pra Anitta Fala Anitinha Você chamou o cara O cara Essa história é louca Me ajuda aqui O cara fica O cara olhava pra cara dele Fala mano Não que eu não tô conseguindo tirar o carro Dá água nesse sentido Meu é rápida A gente foi pra Minas Chegou em Minas Eu encontrei um herdeiro Um amigo meu Vini Weiss Que eu vou encontrar com ele hoje Por acaso Que é o cara que eu tava falando Do carro lá Aí tal Fomos lá pra Minas Aí Puta Eu precisava gravar um negócio Pra uma publi Que eu ia fazer Vamos encostar aqui cara Pelo amor de Deus Preciso fazer um negócio Aí ele tinha acabado de pegar O cara que é caseiro Da casa dele Pra levar pra casa Que a gente tava Eu falei Meu Vini Vou parar aqui Puta Aí a galera Arrachei o bico Meu irmão O vídeo da primeira parte Deu dois milhões e pouco de views O segundo da parte Deu dois milhões e pouco de views A galera queria ver a saga do Ademir Você não fica muito bom Você não tô doido E o da fila Que você entra num lugar E fala assim Isso é fila? Ah é fila? Eu nunca peguei fila Eu nunca peguei fila Vou furar Não tô brincando Esse foi o Olha Isso é legal O Bitinho tá sempre pra me acompanhar A gente tá tentando fazer um negócio Que internet não é fácil lidar Números são muito difíceis Pra você entender Como é que gira aquilo ali A métrica É a métrica dos caras E quando você entende eles mudam Filha das mães Aí o que aconteceu? Eu tava entendendo a métrica Pegando aqui tal Não sei o que Beleza A gente entendeu Pegou Cara A gente soltou um vídeo Que foi no navio do Caíto Maia lá Que é da Tire Tal Não sei o que Fomos no vídeo lá É agora Agora Encontrei com ele umas três vezes E falei assim Você tem que ir no meu navio Aí tal Soltamos no Stories Meu irmão Foi o recorde de visualização Dos Stories A gente pegou a mamanha agora Não mamanha Mas entendemos como é que funciona Como é o estilo de vídeo Que eu tenho que chegar Pra dar uma levantada Porque os Stories é difícil Porque quem te acompanha Que te assiste Assiste ali os Stories E aí eles mandam os seus Stories Pra outras pessoas Se tá legal Por exemplo Os Cortes aqui Se não tá legal Você solta ali E tal Eles te mandam Meu irmão 200 mil views Nos Stories Cara Isso é muito É muita coisa Pra quem tem 670 e poucos É Você tá falando de 30% Mano Isso é surreal Mano É uma loucura Mano Que resenha Nossa Ixi Foi uma loucura Cara Que resenha Boa Que personagem Mas assim Eu ia te fazer essa pergunta Antes Eu lembrei agora Quando a gente começou A nossa resenha A gente começou falando Com o Jorginho E falou Pô Agora a gente vai falar Com o Fausto Você não teve nenhum problema De mostrar isso Posso te falar uma coisa? Por favor Que personagem tira a peruca? Você já viu algum personagem Que tira a peruca? Não Então tem um gap Então tem que tirar a peruca Entendeu? Ninguém nunca fez É Entendi Então eu fiz É Porque tem personagem Que fala Mano Eu não posso aparecer Que besteira A vida real A vida real Cada um Cada um Quer fazer Faz Pra mim Eu vou te confessar uma parada Porque a hora que eu falei Puta mano Como é que eu vou começar A conversar com o Fausto Sim E agora Mas vai te dar essa barreira Pra que? Será que ele vai ter que sair? Você vai ter que pensar tudo isso Pra me falar comigo? É Entendeu? Então Isso é um elogio Isso não é uma crítica não Isso é um elogio Da vida de vocês Que eu acho que vai Que isso eu acho que engrandece ainda mais O personagem O Fausto é o cara que tá por trás Entendeu? É o criador da criatura Eu quero fazer outros personagens Quero que dê certo Eu resto pra Deus que dê Pode ser que não dê Eu tenho noção Eu tenho 40 anos A gente já tá calejado Já rodou pra caramba Sabe como é que é A vida é assim Eu tô muito grato pra Deus A Deus primeiro de tudo Minha família As pessoas que tão aqui me acompanhando Estão me ajudando Porque Gente Eu tive uma oportunidade que 0,001 1% do Brasil teve Quer tá na mídia Quer tá com pessoas maravilhosas Tá aqui hoje Não é fácil Aqui pra mim é um sonho da minha vida Conversar com pessoas tão especiais Tão inteligentes Que tão num lugar Que chegam num patamar tão alto Pô, quer dizer que eu tô batendo de igual com vocês Sim Independente se Eu sei que vocês recebem mil pessoas aqui E pessoas que tão também Sim Fazendo parte desse Desse momento Mas assim como você tá indo em vários lugares também Sim, sim Super magalados Pra mim Eu tô encantado Que eu tava com o Vitor Sarro ontem Com o Cambota E que é um reconhecimento do seu trabalho Sim, cara Isso é reconhecimento do seu trabalho É o meu orgulho Isso Porque eu trabalhei 20 anos pra chegar aqui Entendeu? E poderia não acontecer E é uma parada autoral, cara Claro Exatamente Você criou, você estudou Você foi lá, você fez Pô, não magou ninguém Que isso? Dou orgulho pra minhas mães Pro meu pai Pro minha família inteira Pronto, cara Talvez a minha família não gostasse do que eu fazia Agora hoje eles vêm me elogiar Vêm bater Sabe? Um detalhe É um detalhe Trabalhava pra ganhar aqui De serra por mês Agora também se tornou um personagem Um cara conhecido Um cara famoso E aí? Pra lidar com quem é de verdade E com quem tá chegando agora Não sei lá Não sei de nada, cara Os caras vão querer me usar Eu vou querer ter que aprender Vou deixar eles me usarem Aí eu vou aprender A vida é assim, bichão Você não começou no podcast? Aí, ó Vai ter que aprender também Não vai ter que rodar Então vamos rodar junto Agora sim Eu sei quem são os meus Quem são de verdade Eu vejo o olho no olho Eu rodeio o mundo Eu conheci gente Eu sei quando a pessoa tem a entrega que eu quero A troca que eu quero O amor que eu quero Quando não tem, meu velho Eu não posso fazer nada Eu já não consigo ver duas vezes uma pessoa Sabe quando eu vou te ver de novo? Se Deus quiser, um dia Mas não dá Porque cada dia é num lugar diferente Agora, quando Se Deus quiser a gente se encontrar Vamos curtir o momento Eu vou pro beat Aí eu acho que a gente vai se encontrar A gente podia fazer uma brincadeira no beat Tomar um negocinho Tirar uma onda Pô, eu gosto desse lance Porque eu acho que isso é de verdade Quando a pessoa Quando eu vejo esse sorriso Pô, você sabe que a gente tem uma história legal Parecida Chico, você também teve sua história, cara Pra você chegar aqui hoje Todo mundo tem uma bagagem Todo mundo Eu tenho essa cara de almofadinha De herdeiro, né? É, mas você ficou Cara de herdeiro É, você viu? Não, eu sei que assim Não tem cara Não tem história Não tem nada disso É você por você Seja você rico, pobre Você vai ter que bater nas mesmas coisas É isso, é isso Claro que tem alguns Que tem mais dificuldade Outras Tanto é que o personagem é isso, né? O personagem Pra quem gosta da direita Quer da direita Quem gosta da esquerda É por isso que é a sacada do personagem Se vocês não percebem ainda Essa é a sacada do personagem Porque De que lado é? O que que eu tô querendo mostrar? O que que eu quero fazer? Tô sendo legal? Com tudo isso Tudo isso de gente Vendo o que eu tô fazendo Tá legal? Tá legal pros dois lados? Tá legal Então é genial Não que eu seja um gênio Mas é que é uma tirada Porque hoje a coisa tá muito polarizada Polarizada, bicho Um momento você já acha que é de um lado Dependendo da crítica que você faz Você já acha que é de outro E você agrada todo mundo Isso é raro Isso é muito bom Então é o bobo da corte voltando, né? Isso é muito bom A gente chegou na parte que a gente mais gosta Tanto eu quanto o Chico Quanto todo o time aqui do Experiência Do podcast dele O seu show com o Chico Garcia Se prepara, papai Puta, velho Adoro Fala, Jojozinho E aí, meu irmão? Cara, que loucura Que loucura tudo isso Mano Que loucura tudo isso Que tá acontecendo, né, velho? Pô, irmão Você sabe o quanto você se dedicou Pra chegar nesse sucesso Que sucesso, cara? Quem é o Jorginho? O Jorginho é um cara fera demais E o Jorginho tem muito do falso, né, cara? Tem esse amor Tem esse carinho Tem essa educação Tem esse carisma, né, irmão? Cara, eu olho pro Jorginho Eu sei dos estereótipos Mas eu sei o quão o Jorginho tem de falso De amor por aquilo que faz Amor pelas pessoas Cara, eu tenho muito orgulho Muito, muito orgulho de você, cara Muito orgulho de poder te chamar de irmão E saber que você tá feliz Sendo feliz Conquistando seu espaço Lutando por aquilo que você ama Então, meu brother Voa, arrebenta Conquista tudo Que você merece muito E eu vou estar sempre aqui Sempre, sempre Na primeira fileira Aplaudindo de pé Esse artista incrível que você é Denilson, canhotinho, viu? Bate uma bola, moleque, viu? Tamo junto, meu irmão Que deve é Te amo muito Um beijo Que legal, gente Oi, meus dois irmãos Faustinho, meu irmão de coração Sua mãe acabou de me ligar Fabi, tu faz um vídeo pro Fausto Tava jogando o beat Esse cara que me colocou Peguei a minha reina Meu Deus Você me conhece Me conhece Tô aqui Tô na primeira fila da plateia Pra te assistir Pra te aplaudir de pé Você merece tudo Que você vem trilhando Todos os perrengos Que você passou E agora tá aí É isso Conta comigo sempre Que você precisar Sempre que você puder E quando você não precisar também Eu tô por aqui Tô sempre aqui, menino Eu amo você Vou te fazer até um presentinho Vou te ensinar a jogar FIFA, hein? Você merece Cara, de pau O beat venceu Que demais, cara Esses dois são muito importantes Na minha vida, cara Tem uma relevância muito grande São meus melhores amigos, né? É São meus melhores amigos, cara Hã? Fala O que que é, meu? A Champions Vou falar O primeiro é o Ramon Ele estudou comigo no prézinho No prézinho, cara E a gente foi se encontrando Em outras escolas Meu melhor amigo Ele perdeu no irmão Aí voltamos a se encontrar de novo Pra resto da vida Meu irmão Meu irmão Sem palavras Outro meu irmão também Que é o cara que Quando eu entrei na faculdade Que eu falei Foi o cara que me colocou Na recriação E depois ele entrou no navio E me colocou no navio Então são dois irmãos pra mim Que, poxa Acaba comigo Tô segurando aqui Porque eu tô muito chorão Na internet agora Esses dias Eu sou chorão pra caramba Eu sou chorão Ganhei um carro ali Agora chorei pra caramba também Então eu sei que Isso aqui é É a emoção da nossa vida, né, cara? Pra gente Isso aqui É tudo que a gente tem Tudo que a gente pode ter Tentar fazer de melhor Pras pessoas Pra nossa família Pros nossos amigos Pras pessoas que a gente ama Pra sairmos como pessoas boas, né? Porque a vida tá cheia de Tanta gente ruim por aí, cara Que quando vem uma pessoa Com carinho Então você vem com Simplicidade Com amor Que nem vocês sugerem comigo Toda a sua produção E outras pessoas E outras pessoas que eu tenho conhecido Ao longo desses Os presentes que eu ganho Do Jorginho, né? Vocês são parte do presente Do Jorginho Eu fico muito feliz Por tudo isso, cara Porque pra mim é uma honra Tem mais gente pra falar de você Amorra Meu Deus Vocês querem me ferrar Fausto é aquele primo e irmão Ele me emprestou uma caixa de sapato Uma vez Com mais sete tipos de moeda dentro Ele não contou nada Num momento meu De dificuldade financeira, né? Foi ele que abraçou Que me abraçou assim No corredor do hospital Quando meu pai infartou Na pandemia lá Confinado Dentro do quarto do navio A gente se falava o tempo inteiro E eram altas gargalhadas Ele é esse parceiro Ele é esse cara querido 86 países É pouco pra você, meu irmão Boa Eu te amo Oi, Paulo Sabe onde a tia tá? Em Cáceres, Mato Grosso Olha a Praça Barão Mas também tô do lado Do Rio Paraguai Sabe aquele Rio Paraguai Que você amou? Olha que espetáculo Você é um espetáculo, minha tia Então, Fausto Aqui em Cáceres Tem uma legião de fãs Porque você é bom demais O que você faz, meu amor Essa confiou em mim Tchau Toda sorte Sucesso muito pra você Tá bom? Jorginho, meu amor Oh, lindona Maravilhosa, cara Essa é a minha prima aí Tadinha É, coisa da vida Eu não tinha muito dinheiro Mas quanto que eu tinha Eu e meu irmão Catamos de dinheiro E tava precisando ali O que aconteceu Hoje eu já me entendo Que era dinheiro de nada Que a gente tinha Mas tudo que a gente tinha A gente tentou Foi uma prima Tá aqui O que eu tenho Eu não tenho mais nada Tudo que eu tenho é seu E a outra tia Que morou na minha casa Pô Ele levou pra escola Pra caramba E bateu muito também Mas, poxa Só gente amada Só que vocês querem matar Aqui O que eu tô percebendo Eu vou No final eu falo Minha mulher É uma pessoa um pouco suspeita Pra falar do falso Mas grata por dividir com ele Dia a dia Por esse coração Enorme e generoso Que ele tem Por ser tão querido Pelas pessoas Grata pela minha família Fazer parte da dele E por esse dia aqui Que foi tão especial pra gente Espero que esse seja Só o começo Do seu sonho, amor E saiba que eu estarei Sempre do teu lado Torcendo por você Tá bom? Grande beijo Te amo Coisa mais linda Que tem, né? Esses dois são lindos Só amados Minha mulher Tá me dando uma força danada Tá me ajudando muito Que vista bonita, hein, irmão? Oceano Índico No caminho do Japão Isso aqui também Eu dei mão a você Vou falar do Fausto Esse cara Sensacional Ele Em 1988 Fausto Tadeu de Carvalho e Rocha Pediu o irmão Pra poder jogar Futebol na época Não existia o beat tênis ainda Se não Seria o irmão Pra jogar o beat tênis E aí começa a minha história No qual Hoje Onde eu vou Levo ele Qualquer trabalho Que eu vou Levo Uma das maiores companhias do mundo Hoje eu estive em mais de 96 países Falo 6 línguas Conheci milhares de pessoas Maravilhosas Lugares Experimentei De todas as culturas Possíveis e imagináveis E hoje Da minha meia A toda essa extensão A essa vastidão De conhecimento Eu devo A essa pessoa maravilhosa Que é Do coração Lindo O maior coração Que eu já conheci E Quem me pergunta O que eu quero ser Quando eu crescer Eu sempre digo Que eu quero ser igual Meu irmão Eu vou ser Quero ser igual você Irmão Um beijo Estou morrendo de saudade Já faz mais de ano Que eu não te vejo Te amo, te amo E logo logo A gente está aí Para se abraçar E curtir Meu amor E você Um beijo Te amo, meu irmão A vida está com saudade Vem para casa Saudade Vem para casa Filho querido Aqui está o testemunho Da sua trajetória Da sua busca Pelo que está vivenciando hoje E nós estamos aqui Testemunhando o nosso amor E felizes e gratos Por tudo que você Sempre fez por nós E pelo grande amor Que você tem por nós E por toda a família Nós te amamos Filhão Ai, ai O que é isso, cara? Que alegria, cara Dia mais bonito da minha vida Você está me proporcionando, gente Obrigado, cara Obrigado Proporcionando Dia lindo para mim Ai, são pessoas amadas Pessoas que estão aqui Minha mulher Que estão me ajudando bastante Pô Meus pais Que sempre estiveram do meu lado Em qualquer momento Nunca 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 Eles falaram Não vai, filho Só vai Era o contrário Só vai É, você é animador Larguei Eu trabalhava de vendedor Para virar animador Para ganhar 500 reais no mês Pô Vai embora, meu Como é de um sonho Nunca falaram não para mim Nunca Sempre apostaram em tudo que eu fiz Sempre apostaram Tudo, tudo Tudo que eles podiam Derem educação É Pô Tudo que eles puderam Tudo que eles puderam e não puderam Eu não sei Eu não sei ser O meu pai E nem minha mãe Não saberia ser Por isso que eu não tenho filhos, talvez Porque Eu não sei se eu consigo ser Pessoas tão maravilhosas Como eles Porra, meu Caramba Que história, irmão Que história Tá louco Nossa, que que é isso Caramba Eu sempre falo nessa parte do podcast Que é E hoje Com toda essa emoção Eu falei aqui antes do Do penúltimo vídeo ali Eu percebi uma coisa Todo mundo tem uma desenvoltura, né? Todo mundo tem um sorriso Todo mundo tem uma facilidade de se comunicar Carisma Um carisma, né, Chico? Você percebeu isso também? Muito louco A energia boa Todos que participaram dessa homenagem A minha gratidão a vocês Que participaram Vocês engrandeceram demais o podcast Esse episódio do podcast Com o Fausto E Fausto Me identifico Me identifiquei com vários que passaram Me identifiquei agora com você Não só Para a gente ter saído do mesmo lugar De diadema Mas pela leveza Que você leva a sua vida Independentemente do personagem Mas o primeiro ali falou, né? Um tem um pouco do outro Sim, tem Temos muito E da minha parte Você falou bem no comecinho Bem no comecinho A gente está praticamente com duas horas de resenha Bem no comecinho Você falou que algo da sua mãe Que você falou Pô, eu tenho isso aqui É da minha mãe Algo do coração Algo Isso ficou muito explícito para mim Isso é dela Aqui na nossa resenha Parabéns, irmão Pô, pelo amor de Deus, cara Só queria agradecer de verdade, cara Porque para mim está sendo Um dos dias mais lindos da minha vida Mas vocês estão só precisando Pô, que coisa mais linda, meus irmãos A ideia desse podcast O Chico pode falar também É mostrar isso Que a gente mostrou hoje Pô, que diferenciado É nessa hora que eu me sinto orgulhoso Do que a gente faz aqui, Chico Pô, é bonito pra caramba E a todo time que está aí Bonito pra caramba Tem muito coração por trás, viu, mano Meninas, esse é o podcast que eu quero Tem muito coração Esse é o podcast que nós queremos Verdade, né? É verdade, né? Eu acho que a vida é feita de verdade Parabéns Feita de choro Feita de dor Feita de luta É isso Quem sabe Para chegar aqui O seu sorriso Quantos choros Quanto teve de dor por trás Eu sei que assim Eu não sou ninguém, pá Não fui ninguém Sou ninguém Talvez não seja ninguém Mas Só de estar aqui É pra mim uma honra É uma vitória Então vamos lutar Vamos ser felizes Cada dia agradeço Foi duro hoje Muito duro levantar, cara Que eu saio daqui Agora vou lá pro Domenes Que é meu irmão Falei, nossa, pai Manda um abração pra ele Mando, eles adoram vocês, cara Meu carinho e respeito com ele também Mas o lance é que assim Bom, como é que você vai pensar O que você vai falar aqui Depois de chegar lá Pensar diferente Eu faço Papai do céu A minha beijuda aqui, meu Vai que vai Me dá essa força aqui Toda a experiência que eu tenho Vamos ver Tomara que eles me passam As perguntas que ninguém No carro Vamos embora, né Porque Eu tento trazer só A simplicidade É isso Desde que eu cheguei aqui Não é que eu sou diferente Quando eu saio É isso aqui, velho Todos os caras me falando ali Que eu sou fora do personagem Eu sempre Não vou poder mudar Eu não vou mentir, não Mas você conseguiu Você conseguiu Assim, esse vai ficar pra história Porque é tudo que a gente pensa Tudo que a gente pensou Vida de verdade, né De construir um podcast A gente pensou em mostrar isso Pras pessoas Porra, é bonito Nunca tinha visto, cara Mostrar isso pras pessoas Nunca tinha visto nada de igual Nós achávamos que a gente Ia criar um podcast de futebol E a gente criou um podcast Pra contar histórias E pra homenagear as pessoas E saber quem são as pessoas Por trás das pessoas conhecidas Sim, cara E, cara Foi Eu vou te falar de verdade Foi um dos episódios Mais surpreendentes Que loucura, né Nesses dois anos aqui Que a gente está fazendo Tudo que eu pedi pra Deus, cara Tudo que eu pedi pra Deus Vocês estão me falando hoje, cara Obrigado, velho Obrigado É isso Tudo que eu pedi pra Deus, cara E essa homenagem Poxa Nunca tinha visto Pra mim é surreal Essa homenagem Eu fui homenageado uma vez Num programa Porra, cara E eu ouvi meu pai, minha mãe Ouvi minha filha Meu filho, minha esposa Falando de mim Porque a gente entra no automático O trabalhar, o personagem Acorda de dia Chega em casa à noite E chega cansado E às vezes não tem esse tempo De falar Obrigado Eu te amo Valeu pelo que você está fazendo Por parte deles Porque você está fazendo por eles Claro E entra no automático Entra no automático demais, cara Olha isso aí E é muito bonito ouvir isso É muito bonito Relato do seu irmão Dos seus pais Da sua tia Dos seus amigos Barra irmãos É, a gente tem que estar Com os nossos, né Quem a gente quer bem Quem a gente faz É um ser humano melhor Porque até isso A gente tem que melhorar Eu sei que eu tenho que melhorar Em muitas coisas Eu estou tentando melhorar Mas também Eu tentando melhorar Eu tento melhorar Outras pessoas também Nos meus vídeos Nas minhas brincadeiras Nos lugares onde eu vou Poxa Para nos tornarmos pessoas reais Porque a internet Não quer mais saber De coisa que não é real É coisa a ver Não é que internet Ninguém quer saber Se o cara é Ah, vai ser fachada Por um pouco tempo A máscara cai Então você vai se mostrar Quem você é Nesses momentos aqui, né E antes Com pessoas que Pô, pra mim é uma honra O teu parceiro Seu fiel escudeiro Ali falou algo de Champions É, a Champions League Assistir a Champions League Realizar um sonho também É isso que eu queria falar É a relação do sonho Pô, nunca Nunca pude chegar nem Depois agora eu conheço Viajou o mundo E não parou pagador Não consegui Morei em Barcelona Não fui no Camp Nou Porque eu tava vivendo Outro momento, sabe Eu queria ter muito ido No Camp Nou Mas não tinha dinheiro, né Então eu não tava Agora eu vou lá Pra Turquia Ver a Champions League Realizar um sonho Passar momentos Inagradáveis com outros irmãos Que eu tenho aí e tal É o sonho, né Sonho se realizando Então cada dia É isso Obrigado por tudo, viu gente Obrigado, Paulo Obrigado, Daniel E o Jorginho continue brilhando Obrigado, Chico Obrigado Parabéns Se Deus quiser Eu já tô muito feliz Se eu morrer amanhã Já fiz o que eu tinha que fazer Engrandeceu demais O nosso podcast Chico Sem mais, cara Só agradecer de verdade Obrigado Como é que era teu nome? Ariane Ariane E o... A assessora E o Bitinho Obrigado, tá? Espero que vocês tenham gostado também Tá bom? Obrigado Obrigado, gente Valeu É... Sportsbet.io Nossa patrocinadora Master Corrientes 3, 4, 8 Unidade Vila Olímpia Vibra Experiência A todo o time aí do podcast Denilson Chonco Chico Garcia Tenho certeza que O mesmo sentimento Que vocês estão aí É o sentimento Que eu tô tendo aqui Junto com o meu companheiro Chico Obrigado, gente Esse episódio foi muito especial Até o próximo Obrigado, gente Valeu Foi um prazer Chiquito Já era Nós Até semana que vem Quer recorde na tela? É isso Inscreva-se no canal Inscreva-se no canal E que emoção Que podcast, cara Eu só agradeço Agradeço a todos Obrigado, gente Até o próximo episódio Parabéns pela equipe Que dia Tá lindo O cheiro branco A camalha aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí www.sportbet.io Aqui dá mais green, vem pra IOU www.sportbet.io